A quarta rodada, lembrando que a rodada foi iniciada no outro final de semana, há exatamente uma semana com dois jogos. Um deles, trouxemos aqui todas as emoções, o Cururipe venceu o Asa pelo placar de 1x0 e ganhou uma sobrevida na competição. Cururipe que precisava de uma vitória para poder se afastar da zona de rebaixamento. O Céu venceu o CSE e aí deixou o campeonato com um atrativo muito grande, né? Todas as equipes buscando uma situação de permanência no campeonato, exceto o CSA e o CRB, equipes que conquistaram resultados positivos. E a equipe do CRB principalmente, o CRB que venceu na última rodada o Asa pelo placar de 4x0. E esse resultado fez o CRB entrar num novo ânimo. A equipe desligou a chave um pouco do Campeonato Alagoano e passou a pensar somente na Copa do Brasil. Alcançou a classificação no meio de semana e agora volta as suas atenções para o estadual, querendo, claro, o seu trigésimo primeiro título na competição. Daqui para frente, pelo portal Gazeta Web, pelo aplicativo TV Mar e pela TV Mar Canal 25, para você, assinante net, todas as emoções de já se obar e se RB na sequência da quarta rodada da competição. Do meu lado, Alberto Oliveira. Quanto tempo, meu jovem. Quanto tempo. Você hoje vai brotar no bailão aqui da TV Mar, não é verdade, Alberto? É, e você prometeu fazer um passinho de frevo aqui para todo mundo acompanhar, seguir aí que está em casa. Sápado de Zé Pereira, de muito futebol, com o CRB entrando em campo e o CSA também para fechar essa quarta rodada, não é verdade? Para fechar a quarta rodada, né? Quarta rodada que já teve dois jogos realizados, vitórias do Coruripe sobre o Céu, vitórias do Coruripe sobre o Asa, vitórias do Céu sobre o CSE. E as equipes começando a ter um direcionamento dentro da competição. A expectativa fica por conta justamente de ver se o CSE reage depois de tudo que aconteceu, empate com o CSE, derrotas na Copa do Nordeste, e se o CRB vai manter a excelência do que mostrou contra a equipe do Asa. Então, dois jogos que envolvem as maiores torcidas do Estado, dois jogos fora da capital, dois jogos cercados de muita expectativa, e a gente levando a emoção de Jaciobá e CRB. De novo na vida do CRB, o terceiro confronto seguido contra um time azul e branco. Pois é, agora é o azulão do sertão. É o azulão do sertão. É o azulão do sertão. É assim que é chamado mesmo, não é nenhuma provocação não, viu, torcedor do CRB. É, rapaz, a alcunha da equipe do Jaciobá é exatamente azulão do sertão. Gostei muito da alcunha. É, rapaz, é. Tá bem, né, Alberto? Tá bem, tá bem. Muito bem, nós vamos trazer daqui a pouco toda a movimentação. A partida vai começar às 5 da tarde, direto do estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe, o gramado que oferece ótimas condições. Estive lá na semana passada, acompanhando a vitória do time mandante, o Cururipe, que venceu o Asa pelo placar de 1 a 0. Está um tapete. Daqui a pouco nós vamos trazer imagens ao vivo, direto do estádio Gesso Amaral, para mostrar para você, telespectador, todo esse panorama. Lembrando também, Alberto Oliveira, que a semana do CRB foi uma semana muito movimentada. Daqui a pouco nós vamos trazer os personagens do Jaciobá, as peças que preocupam o técnico Marcelo Cabo, para o jogo desta tarde. Mas a semana foi muito movimentada pelo CRB. Primeiro que a equipe alcançou uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Muito positivo isso pelas questões econômicas também. Vai aguardar a definição do confronto entre Cruzeiro e Boisporte, jogo que só vai acontecer no dia 4 de março. E o outro foi o lançamento do uniforme. O CRB que teve a oportunidade de lançar o uniforme, respeitando as tradições do clube durante a semana, movimentou também bastante. É uma movimentação enorme entre os torcedores regatianos, né Alberto? É, acredito que sim. Acho que foi uma semana muito positiva para o CRB. O CRB consegue não só a classificação, mas ele consegue chegar a mais de 2 milhões e meio de reais, só em relação à Copa do Brasil. Ele consegue recuperar jogadores. Edson Marden, que era extremamente questionado. Eu recebi mensagens, inclusive, do torcedor perguntando, se for para os pênaltis, 5 minutinhos antes, não dá para tirar o Edson Marden não e botar o Vitor Souza? E o Edson Marden faz a defesa que garante a vantagem para o CRB. As cornetas começam a tocar, né Alberto? Brincadeira na hora dessa, né? O ruim foi que o Rafael Longuini acusou o cansaço. E a partida dele contra o Paysandu foi a pior dele até agora no Clube de Regatos Brasil. Então, vem mostrando que caiu do rendimento. Entendo eu que pelo fato do desgaste no aspecto físico, tanto é que o Longuini sequer foi relacionado para o jogo de hoje contra o Jaciobá. Então, é um momento muito positivo do CRB a ressaltar a festa do lançamento dos uniformes. Uniformes belíssimos, uma linha muito arraizada em relação às tradições do clube, aos uniformes estatutários do clube, tanto um quanto dois. Depois virão outras camisas, que são camisas mais livres para se criar, para se trabalhar, para ter outras ideias. Mas as duas imagens, as duas imagens de camisas muito claramente voltadas para a questão do estatuto do clube, privilegiando esse aspecto. E apenas uma observação, Viderlan. O fato de não ter se programado a festa com antecedência, o fato de colocar a festa às vésperas do Carnaval, numa quinta-feira à noite, esvaziou a presença da torcida do CRB, que nas últimas festas tem comparecido com muita força. E aí eu não sei se é só isso, acho que é um conjunto dessas coisas. Também a não presença de uma atração nacional, normalmente uma modelo de atração nacional. Eu sei que eu já causei muita polêmica, porque eu disse, gente, se há no convite camisas femininas, por que não trazer um bonitão também? Isso dá uma zoada também, Alberto Oliveira, saia desse caminho, Alberto Oliveira. Não, Viderlan, se você vendeu camisas para as mulheres, camisas femininas com a marca Regatas, por que não tem um cara bonitão lá? Meu Deus do céu. Aí causou zoada. Mas brincadeiras à parte, sem dúvida nenhuma, trazer essa situação para o dia a dia, acaba afastando um pouquinho o torcedor, né? Foi muito em cima, a festa não estava nem programada para acontecer. Depois, numa quinta-feira, você não tem a atração nacional, que normalmente também chama a galera para participar. Então, nas fotos, nas imagens, no que vi, muitos clarões. Principalmente naquela muvuca, como a gente diz, que fica pertinho da passarela, ali pertinho do palco. Muitos clarões. A torcida do CRB não compareceu com a força que compareceu nos outros eventos. Mas entendo que isso pode ser ajustado. Isso não diminui a qualidade e a beleza dos uniformes dessa temporada. Que, aliás, o CRB tem acertado a mão em relação a essa situação. E esse ano, especificamente, acertou mais ainda, porque está ligado ao seu estatuto. Tanto a camisa número 1, quanto a camisa número 2. Muito bem, Alberto Oliveira, que estará dando um comentário com a gente. Durante a programação, durante a bola rolando aqui, nós vamos trazer muita emoção desse duelo entre Jaciobá e CRB. A bola rola às 5 da tarde, no estádio Gessa Amaral e Cururipe. Uma das partidas que fecham essa rodada de número 4 do Campeonato Alagoano. Em pensar a quantidade de jogos que já trouxemos a emoção para o torcedor, estamos apenas numa quarta rodada do Campeonato Estadual. Mas vamos, antes de falar do Jaciobá, trazer a mensagem de um dos nossos anunciantes. Nada se compara ao prazer de viver bem, não é mesmo? Venha conhecer o Vista Lagoa, empreendimento campeão do Prêmio Master ADM 2019 como o melhor condomínio horizontal de Alagoas. Localizado na ilha de Santa Rita, às margens da rodovia L101 Sul, a 10 minutos do centro de Maceió. Não tem erro, fica ao lado do restaurante O Costelão. O Vista Lagoa une conforto e qualidade de vida, tranquilidade e tecnologia, segurança e satisfação de viver bem. Pertinho da natureza e com a belíssima Lagoa Manguaba à sua frente, onde está localizada a prainha, separando a Lagoa do Mar. Nada se compara à sensação de desfrutar junto com a família de momentos únicos numa estrutura incomparável como você. Condomínio Vista Lagoa. Incomparável é viver bem. Visite o estande no local. Informações 998-34-0102. É mais um empreendimento da Macro Empreendimentos e Taboada Incorporadora. Recado dado, viu? Anota aí. Não esquece, tá certo? Vamos dar agora uma passada na equipe do Jaciobá. O Jaciobá, Alberto Oliveira. Ele quase pregou uma peça no CSA, no jogo aqui em Maceió. E aí eu vou destacar não só o Luciano. Esse menino que eu tenho aqui, se existe hoje uma campanha sendo feita para o goleiro do Goiás, que é o Tadeu, existe uma na TV Mar, um lobby. Existe aqui na TV Mar um lobby sendo feito para o Luciano. Esse menino joga muita bola. E além dele, o Queilo também é uma das gratas surpresas nessa equipe do Jaciobá. O CRB precisa colocar as barbas de molho, Alberto Oliveira, no popular para o jogo daqui a pouco? Lobbista de peso esse, né? Literalmente. Acho que é possível o CRB ter atenção em um jogador que se destacou demais até agora no campeonato estadual. Mas é preciso que o CRB entenda que um jogo como esse, naturalmente, causa um relaxamento. A equipe vem de uma grande atuação contra o Asa, uma atuação destacada, com uma vitória contundente. Massacrou a equipe do Asa. Depois, fora de casa, ele consegue segurar o Papão lá na Curuzu, consegue eliminar o Paysandu na Curuzu. Volta para Maceió classificado. E é óbvio que depois desse momento, você pode até ter um relaxamento que entendo como natural. Agora, comissão técnica, a direção do clube, tem que dizer, olha, desce de salto. Se alguém está no salto, se alguém acha que já conquistou alguma coisa por conta desses resultados, esquece isso. Vamos voltar com seriedade, jogar com respeito, porque o Jaciobá pode complicar. Entendo que se o CRB jogar o que ele tem feito, jogar de maneira séria, de maneira tranquila, ele vence o Jaciobá e vence com qualidade. Mas é preciso ter o respeito, é preciso ter a concentração necessária para fazer isso dentro de campo. Só o nome, o peso da camisa, a força, a tradição, o momento vivido pelo CRB não vai vencer o Jaciobá. Ele precisa, sim, ter a seriedade, entender como um adversário que pode preocupar e, principalmente, tentar anular essas principais peças. Entre elas, o Luciano, que vem se destacando como uma das grandes revelações desse início de temporada. Vamos ver se ele vai manter esse rendimento, se ele fica no Jaciobá com esse rendimento até o final da competição e mais, se não vai surgir outro jogador com um rendimento superior a ele, porque hoje já é um grande candidato à revelação do campeonato. Pois é, é um fortíssimo candidato como o Alberto Oliveira acabou de colocar para todos nós. Daqui a pouco, o Alberto Oliveira vai trazer mais opinião a respeito desse assunto, porque também, entre as novidades do CRB, também durante essa semana, quem brotou no bailão ao virrubro, já que a expressão é essa, foi o Zagueiro Gum, que foi oficialmente apresentado. Então, entre as novidades durante a semana, faltou citar exatamente a apresentação oficial do Zagueiro Gum, o xerifão do CRB, para o restante da temporada. TV Mar, Canal 25, vamos dar aquela pausa? Sim, na onda do Campeonato Alagoano. No Canal Esportes, oferecimento Condomínio Vista Alagoa. Incomparável é morar bem. Farmácia permanente, aqui tem e é mais barato. O Borrachão, o Nordeste compra aqui. Telezio Engenharia, tem mega bônus de até 15 mil no Grampátio. Incomel, futebol alagoano é paixão. Matéria elétrica é vocação, é na Incomel. E Prefeitura de Macegó, uma nova Macegó que chega pra ficar. Pátio, muita gente já sabe. Agora a novidade é que tem mega bônus para os 70 primeiros compradores. Meu amigo, é mega bônus de até 15 mil reais que você já usa pra descontar na entrada do seu imóvel. E ainda, super condições. Zero de ITBI e de registro. Parcelas do sinal a partir de 100 vezes de apenas 122 reais. E descontão pelo Minha Casa Minha Vida. Venha ver com seus próprios olhos no estande no Shopping Pátio. Tem mega bônus na Telezio. Venda Sanfieri. 21, 21, 6 mil. Pertas de carnaval do O Borrachão. Olha só, tem bomba d'água Schneider por 574,90. Ela é autoaspirante. Tem ainda protestor solar, fator 60. Só o Borrachão tem esse preço. 12,90. Guarda-sol Náutica. Ele tem proteção, é articulado e sai por 99,90 à vista. Caixa térmica Termolat, 32 litros, design exclusivo. Acesso também e preço, 79,90 à vista. Corre no Borrachão, Centro Farol e Jatiuca. Significa IPTU? É asfalto. É iluminação. IPTU? É uma praça novinha aqui no bairro. Tem obra e uma nova Maceió chegando. Por isso é importante que você pague em dia o IPTU. Assim, a sua contribuição volta em melhorias na cidade. Escolha o desconto em cota única ou parcelamento em até 10 meses. Pague seu IPTU. A nova Maceió que veio para ficar. Futebol alagoano é paixão. Material elétrico é vocação. É coisa de especialista. É na Incomel. Lâmpada fluorescente gelite, só R$ 16,90. Que oferta iluminada. Luminária aletada LED gelite, R$ 2,20, R$ 67,90. E tem muito mais ofertas incríveis por toda a loja. Para obra, para reforma, para casa, para empresa. Procure quem entende. Material elétrico é na Incomel. Jaraguá, Avenida Jatiuca e Recife. Conheça o Vista Lagoa. Há 10 minutos do centro de Maceió e próximo a tudo. Clube com piscinas, salão de festas, espaço gourmet e muito mais. Infraestrutura completa para você relaxar e aproveitar a vida. Venha conhecer e se encantar com as belezas naturais que a região tem a oferecer. Visite a obra na rodovia L-101 Sul, Ilha de Santa Rita, ao lado do Costelão. Conheça o Vista Lagoa. Pré-Jogo no Canal Esportes. Oferecimento Condomínio Vista Lagoa. Incomparável é morar bem. Farmácia permanente. Aqui tem e é mais barato. O Borrachão. O Nordeste compra aqui. Telezio Engenharia. Tem mega bônus de até R$ 15 mil no Grã-Pátio. Incomel. Futebol alagoano é paixão. Material elétrico é vocação. É na Incomel. E Prefeitura de Macegó. Uma nova Macegó que chega pra ficar. Estamos de volta. Olha só. Daqui a pouco a bola rola direto no estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe, para todas as emoções de Jaciobá e CRB, que encerra a quarta rodada do Campeonato Alagoano. Lembrando que o CSA também joga no mesmo horário, em Murici. Vai enfrentar a equipe do Murici, jogando no estádio José Gomes da Costa. Já temos imagens, inclusive, do estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe. Vamos dar um passeio por lá, Alberto Oliveira, para mostrar o tapete que o CRB daqui a pouco estará em campo. E também a equipe do Jaciobá. Deu pra perceber que existe toda uma condição possível pra que os dois times possam apresentar um bom futebol. E o Alberto Oliveira vai falar daqui a pouco a respeito desse assunto, porque nós vamos trazer nesta sequência mais um recado de um dos nossos anunciantes. Começou a folia de preços baixos no Borrachão. Protetor solar fator 60 Sunday, apenas R$ 12,90. Guarda-sol caribe náutica regulável e com proteção apenas R$ 99,90 à vista. Tem ainda a caixa térmica 32 litros da Thermolar por apenas R$ 79,90 à vista. E bomba d'água Schneider, a autoaspirante, por R$ 579,90 à vista também. O Borrachão, Centro, Farol e Jatiuca, 3336-4646. Muito bem, tá aí então mais um recado de um dos nossos anunciantes. Alberto Oliveira. Já mostramos imagem do estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe. Local bom pra prática do futebol, né? Pronto, bom pra prática do futebol. Dá pra você fazer claramente um bom jogo, um jogo contundente. Um jogo onde o CRB pode colocar em prática todas as suas valências, todas as suas características. Um time que gosta de ter a posse de bola, que gosta de circular com a bola, que trabalha em velocidade. E tudo isso pode ser colocado em prática porque o estádio reúne essas condições. Ele é mais apertado, mais próximo do torcedor, mas reúne sim as condições ideais pro time fazer um bom futebol, fazer uma boa partida nessa tarde de sábado de Zé Pereira. E aquele do Jaciobá, o que tem de negativo é o Jaciobá repetir uma situação que a gente já viu no futebol de Alagoas com o Miguelense. Ser um time rigorosamente itinerante. Isso é muito ruim porque a cidade de Pão de Açúcar fica alijada de ter qualquer outra situação. De ver o time da casa, do torcedor ver o seu time jogando em casa. E o Jaciobá já jogou em Olho d'Água das Flores, já jogou agora em Cururipe. Esse jogo poderia ser em Arapiraca, ele só de repente não é realizado em Arapiraca por conta da rivalidade entre Asa e CRB. E levar o torcedor do CRB para Arapiraca normalmente traz problemas em termos de segurança, em termos do que pode acontecer na cidade. Então, em Cururipe você tem uma tranquilidade maior. Mas, mais uma vez, fico um alerta para a Federação Lagoana do Futebol. Eu sei que a Federação tem cobrado, a Federação tem tentado viabilizar algumas situações para os clubes. Mas é lamentável que uma equipe na primeira divisão de Alagoas não tenha um canto para jogar. Não tenha o seu mando de campo, não tenha a sua casa para atuar. Isso aconteceu com o Miguelense, que jogou em Cururipe, jogou em Murici, jogou em Arapiraca, jogou no Rei Pelé. E poucos, se não estou enganado, Alberto, poucos se salvam no final do campeonato quando se tem essa dificuldade. O Miguelense foi rebaixado. E eu não estou dizendo aqui que o Jaciobá, com o tempo, no final do campeonato, até pelo que tem desempenhado, isso vai acontecer. Mas pode, de fato, acontecer. O Jaciobá rebaixado. Alberto, você daqui a pouco vai concluir o seu comentário, porque nós vamos, nesse exato momento, trazendo aqui na Câmara 2, mais um recado de um dos nossos anunciantes. A Nova Maceió está cheia de novidades. Quem passa pela Avenida Deputado César Malta já percebe as melhorias no trânsito da região. A Escola Nosso Lar, na Ponta Grossa, ganhou um ginásio de esportes novinho. É mais um investimento em esporte que reforça a educação das nossas crianças. E tem mais. Os foguedos agitaram o Natal e a animação continua no verão com a batucada literária. É a Nova Maceió que veio para ficar. Vamos dar uma conferida no VT. É para que chegou, para as ruas melhorar. É a Nova Maceió que chegou para ficar. Quem passa pela Avenida Deputado César Malta já percebe as melhorias no trânsito da região. O investimento na escola promove o avanço na educação. Pergunta para os alunos da Escola Nosso Lar. Os foguedos agitaram o Natal e a animação continua no verão com a batucada literária. Nova Maceió, Nova Maceió, Nova Maceió. Prefeitura de Maceió. Muito bem. Daqui a pouco a bola rola no estádio Gé Samaral na cidade de Cururipe para Jaciobá e CRB. Vou voltar ao Alberto Oliveira para ele concluir exatamente o comentário dele. Você falava a respeito de ser inadmissível o fato de um Jaciobá estar mandando jogos em outros locais. A escolha, Alberto, por Cururipe necessariamente foi uma estratégia por entender que estamos num sábado de Zé Pereira, a cidade vai estar mais movimentada, seria mais um atrativo para o público e o torcedor do CRB ir para o estádio para que a equipe pudesse faturar um pouquinho mais? Também passa um pouco por isso sim, Viderlan. Mas ainda entendo que esse jogo tinha cara para Arapiraca, para o estádio Coracida Mata Fonseca. E em virtude de reunir o CRB, eles optam por não levar o jogo para lá. Existe a rivalidade, né? Existe a rivalidade, já tivemos diversos problemas em Arapiraca com a torcida do CRB, o confronto com o torcedor do ASA e isso causa, sem dúvida nenhuma, um problema de segurança na cidade quando isso acontece. Então, mas é preciso que a federação atente para esse detalhe, cobre mais, seja mais dura, exija mais, mais do que já cobra. Porque não dá para você ter uma equipe que a cada rodada joga em um canto diferente. Agora vamos em definitivo para o estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe, com todas as emoções. Daqui para frente é conosco e você, telespectador. Todas as emoções de CRB e Jaceobá, Jaceobá e CRB na quarta rodada do Campeonato Estadual. Já direto com imagens do tapete no litoral sul, é a casa do Hulk, a casa do Cururipe, que hoje recebe Jaceobá e CRB pela quarta rodada. Já vi os dois times perfilados ali, inclusive, para poder nesta formação inicial ser iniciado também o protocolo para o jogo começar, para a partida começar. Estamos na quarta rodada do Campeonato Alagoano, que será encerrada hoje a partida entre Jaceobá e CRB. Pelo outro jogo, o Muricy e o CSA estaremos simultaneamente acompanhando todos os procedimentos também dessa partida que será realizada no estádio José Gomes da Costa. Começando daqui a pouco às cinco da tarde. E você daqui para frente pode participar conosco também, trazendo todos os detalhes da sua audiência da TV Mar Canal 25, arroba TV Mar Canal 25, você marcando pelo Instagram e no nosso WhatsApp, também trazendo a sua participação no contato direto com a produção do programa. Direto do estádio Gerson Amaral, a TV Mar Canal 25 trazendo as emoções e vamos à execução do hino nacional. Mudaram ali o protocolo, já executado o hino nacional, é isso? Estão pelo menos reposicionando os dois times, né? O Jaceobá com o uniforme branco, detalhes em azul, CRB com a camisa vermelha, detalhes também em branco, calções vermelhos e meiões vermelhos também. A equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo. Agora sim, o protocolo será iniciado, depois da inversão aí no posicionamento dos dois times, aguardando apenas a autorização para a execução do hino nacional no estádio Gerson Amaral, com a TV Mar Canal 25 trazendo toda a movimentação e as emoções do Alagoano 2020 em mais um jogo entre os grandes aí, né? Um dos grandes do nosso futebol, CRB que pretende alcançar aí mais um título. Tem 30 títulos estaduais em sua história, né? CRB tem um trabalho muito bom, muito bem feito, né? Pelo técnico Marcelo Cabo e esse trabalho que está sendo aí aos poucos, digno de elogios, né? Enfrenta esse Jaciobá, que promete ser também aí um time encardido. Tudo pronto, vamos à execução do hino nacional. O que é 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 o que Amém. Amém. Aí o protocolo da partida com a execução do hino nacional, o momento em que o time mandante nesse protocolo, o Jaciobá, que pontuou no campeonato alagoano, inclusive quase surpreendeu o CSA jogando no estádio Repelé quando perdeu por 3 a 2, cumprimentando os atletas visitantes e os jogadores do CRB. Vamos à escalação dos times então para poder iniciar a movimentação, começando pelo Jaciobá, o representante de Pão de Açúcar, que joga na tarde de hoje em Cururipe, aquele time itinerante, jogando no estádio Gerson Amaral. Tem um Paulo, o homem da lateral direita, camisa 2, Felipe Silva, os dois zagueiros, 3, Leno, 4, Murão e o 6, José, fechando o setor de defesa pelo lado esquerdo. O meio campo com 5, Eliseu, o 7, Renilson, 8, Tássio, 10, Luciano, craque do time, 9, Jones, 11, Douglas. O técnico é o Betão Caetano, é o técnico da equipe do Jaciobá no jogo desta tarde, que tem à disposição em seu banco de reservas. 12, José, 13, Selmo, 14, João, 15, Augusto, 16, Maicon, 17, Ranieri, 18, Eric e 19, David. Dono de uma das maiores torcidas de Alagoas, vamos à escalação oficial do CRB. 30 títulos estaduais com 1, Edson Marden, 2, Lucas Mendes, os dois zagueiros, 3, Thalisson, 4, Xandão, 6, Igor Carius. O meio campo com 5, Claudinei, 8, Carlos Jatobá, 10, Bruno Lopes. A novidade, substituindo na tarde de hoje, Rafael Longuine. E na frente, 7, Luíde, 11, Eric e 9, Léo Gamalho, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo. Tem à disposição, inclusive, no seu banco de reservas. 12, Vitor Souza, 13, Léo Príncipe, 14, Ricardo, 15, Everton Páscoa, 16, Washington, 17, Bruno Concedei, 18, Dudu Alagoano, 19, Maurinho, 20, Darlison, 22, João Carlos, 21, Hugo e 23, Pedro Henrique. Esses são as reservas do CRB. Comanda a partida. O árbitro é o José Helder Brasileiro de Aquino. O assistente 1, Wagner José da Silva. Assistente 2, Wellington da Silva Santos. E o quarto árbitro, Éder Gregory Viana Silva. Vamos lá, a movimentação dos dois times. Um momento do tosse para definir quem vai dar o primeiro toque ou o posicionamento no gramado, né? Se vai ficar à direita das cabines ou à esquerda das cabines de transmissão. Alberto Oliveira, vamos trazer, então, o seu panorama. O que você espera do jogo desta tarde entre Jace Obá e CRB, Alberto? O CRB com a mesma formação das últimas partidas, com a novidade do Bruno Lopes, sendo o homem a articular as jogadas, o homem a pensar o jogo no Clube de Regatas Brasil. Até imaginei que esse homem poderia ser o Dudu, mas o Marcelo Cabo opta pelo Bruno Lopes e é uma referência diferente do que a gente está acostumado a ver, principalmente com a presença do Rafael Longuine, que tem sido jogador desequilibrante nesse time do CRB. Então, é a expectativa de realmente ter um time competente, um time fortalecido para enfrentar o Jace Obá, que mesmo jogando como mandante, deve ser o time que vai ser mais imprensado pelo CRB, pela característica que o CRB possui de girar a bola, de ter a posse de bola, de construir o jogo, de ser um time propositor, ser um time construtor, Viderlan. Muito bem, Alberto Oliveira, os dois times já naquela última conversa. A bola vai rolar no estádio Gerson Amaral, é o der brasileiro de Aquino, aguardando, inclusive, o momento de marcar o início, né? Estamos às 5 horas e 1 minuto aqui na capital alagoana, em todo o estado de Alagoas. O jogo está previsto para as 5, ele já, inclusive, soando o apito ali para poder orientar e tomar as últimas providências do estádio Gerson Amaral. Tudo pronto para a bola rolar para Jace Obá e CRB. O primeiro toque da bola será da equipe do Jace Obá, o representante de Pão de Açúcar. Por ali, o camisa 9, Jones, que já tem gol no campeonato alagoano, já fez gol. Tudo pronto, é o der brasileiro de Aquino. Vai agora olhando para todos os lados do campo para poder ver se todas as providências já foram tomadas para marcar o início da partida. A bola vai rolar no estádio Gerson Amaral, Jace Obá e CRB, no encerramento da quarta rodada do campeonato alagoano. Autoriza o árbitro nos primeiros minutos. Muita emoção daqui para frente. Está valendo, Jace Obá e CRB. É o estádio Gerson Amaral em Cururipe. Os primeiros movimentos. Aí a primeira falta do jogo. O Eric, que tentava ali no lance de pura pressão, acabou derrubando o camisa 2, Felipe Silva, da equipe do Jace Obá. O Jace Obá muito modificado em relação àquele Jace Obá que enfrentou o CSA aqui em Maceió e perdeu o jogo pelo placar de 3 a 2. Gol marcado por Jean Kleber na última bola, no último lance. Olha o primeiro momento da partida, o Jace Obá vai chegando. É o Jones que tentou o domínio e a bola acabou escapando um pouco. O corte foi feito ali pelo zagueiro da equipe do CRB, o Thalisson. Acabou colocando a bola para fora, escanteio. Público pequeno no estádio Gerson Amaral, estádio vazio. Muitos espaços no setor de arquibancada. Jace Obá tem um escanteio a seu favor. Primeiro bom momento da equipe de Pão de Açúcar na partida. Setor esquerdo de ataque. Helder Brasileiro de Aquino autorizou. A bola foi levantada na área, comprou muito mal, passou por todo mundo. Ó de comemorar, torcedor do Azulão do Sertão. Gol! Gol do Jace Obá! Na primeira bola, no primeiro bom momento do jogo. O cruzamento de escanteio foi feito. Estava por lá o zagueiro da equipe do Jace Obá, o camisa 3 Leno. Colocou a cabeça com muita força. No canto esquerdo do goleiro Edson Mardens, sem chance de defesa. Para poder apimentar logo no início do jogo, na primeira bola. Pois é, torcedor. O Jace Obá faz 1 a 0, Alberto Oliveira. Que coisa, né? O primeiro lance do jogo, a primeira estocada pelo lado. A situação criada na defesa do CRB. CRB marcou mal, não conseguiu travar essa jogada. E aí, sem dúvida nenhuma, cabeçada fulminante no canto baixo do goleiro Edson Mardens, que não teve o que fazer. Um minuto de jogo. O Jace Obá abre o marcador e faz 1 a 0. O CRB tem um jogo que poderia parecer fácil, ainda mais complicado, a partir da desvantagem no marcador, Viderlan. Pois é, esse é o Jace Obá, que está surpreendendo muita gente. Já fez uma boa apresentação com o CSA em pleno estádio Rei Pelé. Olha aí, mais um momento, o lance do gol. Os dois zagueiros do Jace Obá na área. Observe o posicionamento do camisa 3 Leno da equipe do Jace Obá, né? No meio da defesa do CRB, por ali, entrando na autorização do árbitro. Ele colocou, inclusive, o custamento foi muito mal cobrado. Fez o corta-luz na entrada da área e o zagueiro da equipe do Jace Obá colocou cabeçada na bola. No canto esquerdo do goleiro Edson Mardens, fazendo o primeiro gol da partida. Logo no primeiro minuto de jogo, o Jace Obá surpreendendo, fazendo 1 a 0 em cima do CRB. E quando nós colocamos surpresa, é preciso dizer, por causa das pretensões do CRB no Campeonato Alagoano. Um time de mais investimento, um time que tem uma ótima preparação. Mas é o CRB que vai agora no ataque. O passo errado, o Léo Gamalho levou vantagem, está livre com o goleiro frente a frente. Conseguiu driblar o goleiro do Jace Obá. A bola ainda sobrou para o Eric Filipe, é marcado o pênalti. Pênalti para o CRB. O Léo Gamalho ficou frente a frente com o goleiro Paulo da equipe do Jace Obá. E aí caiu, caiu na área. O árbitro demorou para poder marcar. O CRB ainda tinha vantagem, porque a bola sobrou para o Eric. Mas o Hélder brasileiro de Aquino não esperou essa vantagem ser concluída, não. Para ver se o CRB seria ou não beneficiado. Marcou pênalti em cima do Léo Gamalho. O jogo começa eletrizante. Alberto, a pergunta é a seguinte. Foi pênalti na sua opinião, Alberto Oliveira? Olha, na primeira imagem vista, eu acho que o jogador do CRB é cargueado. Ele é derrubado. Teria, inclusive, a situação da penalidade. Essa é a primeira impressão que deixa. A gente vai ver o lance, rever o lance. Mas o que me chama a atenção é que parecia um lance de treinamento, né, Viderlan? De repente, dois jogadores do CRB contra um da equipe do Jaciobá. O Léo Gamalho partiu para a jogada individual. E acho, acho que nessa situação, por isso que eu preciso rever o lance. Porque, no meu modo de ver, o goleiro Paulo, ele vai exclusivamente, ele não disputa a jogada. Ele não disputa, não é nem ele que faz o toque. Não é nem ele que faz o toque. O toque é dos dois jogadores do Jaciobá. Me parece ali que foi o Eliseu, camisa 5. O Eliseu, camisa 5, que chegou ali muito forte no lance. E aí tem todo o trabalho sendo feito pelo árbitro Helder Brasileiro de Aquino ao marcar esse pênalti em favor do CRB. E é o Léo Gamalho que coloca a bola por baixo. Olha o pique que dá. Vem de trás ali o Eliseu. Vem como uma flecha no corpo do Léo Gamalho também. Na minha opinião, Alberto, claro, considerando que você tem também a opinião e a análise do jogo, mas acho que foi pênalti, viu, Alberto Oliveira? Pela maneira como o Léo Gamalho, inclusive, ele recebeu o empurrão por trás do jogador da equipe do Jaciobá. Independente do toque ou não do goleiro da equipe do Jaciobá. Observe que ele dá um pique e acaba colocando, derrubando o jogador do CRB. Então, o Helder Brasileiro de Aquino acabou marcando o pênalti agora no frigir dos ovos, que foi exatamente uma lambança da defesa do Jaciobá. Foi uma falha inadmissível o posicionamento defensivo da equipe do Jaciobá, que tinha acabado de fazer o gol. A partida está parada há praticamente três minutos, porque o Léo Gamalho precisou também de atendimento, teve toda a reclamação do jogador do Jaciobá. E é o Léo Gamalho, camisa 9, que vai para a bola. É o camisa 9, artilheiro do CRB. Um homem que tem feito muitos gols importantes na temporada. É a chance que o CRB tem de empatar o jogo. Passamos de seis minutos de partida. O Jaciobá vence o jogo pelo placar de 1 a 0. E as providências sendo tomadas pelo árbitro Helder Brasileiro de Aquino. Léo Gamalho na bola, concentração total. De um lado, Léo Gamalho. Do outro, o goleiro Paulo da equipe do Jaciobá. Autorizado, Léo Gamalho. Correu para a bola, naquele clima de concentração. Preparou, bateu, olha a bomba. Pode comemorar, torcedor. Comemora, torcedor, virrubro. É o gol de empate do CRB. Gol! Do CRB, Léo Gamalho. Camisa 9, com muita categoria, com maestria. Deslocando o goleiro da equipe do Jaciobá. Empatando o jogo no estádio, Gessa Baral. Cobrança daquelas que no outro dia, se tivéssemos estampa no jornal, não sairia o goleiro do Jaciobá, Alberto Oliveira. Não, bela cobrança do Léo Gamalho. Muita frieza, muita tranquilidade. Até parecia um pouco de desplicência partindo para a cobrança. Mas isso também pode ser a confiança do jogador. O Léo Gamalho saiu muito tranquilo. Esperou o goleiro definir o canto, definir a situação. Bateu praticamente no meio do gol, com o goleiro já caído para o lado direito. E aí o CRB iguala o marcador. O legal para o Clube de Regatos Brasil é ele não ter sentido o gol. Tomou o gol e com três minutos, dois minutos depois, já estava com a possibilidade do pênalti. Como demorou a ter a cobrança, a sequência e tudo mais. Ele só veio converter o gol aos seis. Mas de qualquer forma, é o CRB empatando e se colocando em igualdade de condições de novo no marcador com o Jaciobá. O CRB trabalhando a bola pelo lado esquerdo. O passe foi feito em profundidade, buscando o Igor Carius. Carlos Jatobá leva a bola para o lado esquerdo mais uma vez. Passa por dois jogadores. Sentou o cruzamento ali, estava sendo pressionado. Acabou o camisa dois. Felipe Silva, da equipe do Jaciobá, chegando forte na jogada. O CRB tem arremesso manual. Um a um é o resultado da partida. Jaciobá e CRB. teve marcando ao 25 na onda do Campeonato Alagoano. Aí foi marcada a irregularidade no ataque da equipe do CRB. Bola já no campo de defesa do time do Jaciobá. Aí o goleiro está caído, o goleiro do Jaciobá, o goleiro Paulo. Foi autorizado atendimento médico para o goleiro do Jaciobá. Primeiro momento do jogo, Alberto. O Jaciobá consegue fazer um gol. O CRB também, quando tem o seu primeiro momento, faz o gol de empate. E a partida começou em um ritmo eletrizante, dentro daquilo que nós já prevíamos, né, Alberto Oliveira? É, a dividida foi forte, ainda no lance em que o CRB teve a penalidade marcada. A dividida foi forte entre o Eliseu, camisa cinco, e o Paulo, número um, goleiro da equipe do Jaciobá. O goleiro se sentiu demais, até atrasou a condição de ser atendido, né, do jogo ser reiniciado. E agora ele recebe o tratamento. Eu acho, Widerland, que nesse lance caberia pelo menos um cartão para o Eliseu. Se o Hélder brasileiro entender que o Eliseu, ele não procura o contato com a bola, e ele atinge diretamente o Léo Gamalho, o Eliseu teria que ser expulso. Expulso. Se não, se ele tenta a bola e acaba acontecendo o choque, ele pode receber o cartão amarelo. Mas não vi no lance nem o cartão ser aplicado, nem o amarelo, nem o vermelho. Até a minha interpretação do lance é que há dividida forte entre o Paulo e o Eliseu, e aí o Eliseu é tocado, desequilibrado, ele acaba chegando junto no Léo Gamalho. Isso não significa que não foi pênalti. Mas o lance em si, a dividida, que inclusive machucou o goleiro do Jaciobá, é entre o Eliseu e o próprio goleiro Paulo, não envolvendo o Léo Gamalho. Dois jogadores da equipe do Jaciobá e que levou a pior foi o goleiro Paulo, que aos poucos está ali se levantando, conversando com a arbitragem. A partida está paralisada, 1x1 é o resultado do jogo, Jaciobá e CRB no estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe, você acompanhando todas as emoções. E pode mandar suas mensagens, tá? Você pode participar com a gente daqui para frente pelo nosso WhatsApp no 991763777, assim como você também tem através do Instagram um mecanismo de contato com a nossa produção no arroba tvmarcanal25, tá certo? O goleiro Paulo aos poucos ali vai se levantando, o árbitro é o Brasileiro de Aquino, vai tentando também manter ali dentro de uma conversa a celeridade para reiniciar a partida, que está paralisada já há alguns minutos, já temos seis minutos de paralisação, depois do gol de empate do CRB tivemos um arremesso manual também e a partida está paralisada. Deixa eu abraçar aqui o Dino do Bom Parto nos acompanhando, o Renio e o Tom Silva, que também nos acompanham, o Luciano Sampaio, o Jamerson Lessa, o vereador Cícero Boy, né? Nos acompanhando também e o Messias, né? Em Rio Grande do Norte, né? Está nos acompanhando. Eu quero também abraçar o Sostnes Alex, ele que é juiz, inclusive conselheiro do Clube de Regatas Brasil, acompanhando nossa programação. Obrigado pelo carinho de todos vocês, nosso Artuzinho também, né? Arthur Freire também nos acompanhando, mandando mensagem a gente, para a gente aqui via WhatsApp da TV Mar. Faça como eles, participe com a gente, 991763777, tá certo? No decorrer da nossa transmissão, nós vamos trazer mais abraços para você que nos acompanha desde sábado de Carnaval. Sábado de Zé Pereira. Sentiu novamente o goleiro da equipe do Jaciobá, é preciso tomar uma providência. O goleiro reserva precisa entrar, o Helder Brasileiro de Aquino, nesse momento, precisa também adotar uma medida um pouco mais rigorosa, Alberto Oliveira, para poder o jogo ser reiniciado. Ele não pode ficar também nessa situação, né? É, ver a condição, ver a condição de que o goleiro vai precisar ser substituído, o gesto já vem de dentro de campo, o goleiro do Jaciobá vai ser trocado, né? Vai haver a mudança, em função do lance ainda que originou o pênalti para o Clube de Regatas Brasil. Eu repito, o Léo Gamalho não se envolveu no lance, a dividida, o choque entre o Eliseu e o jogador, Paulo, o goleiro do Jaciobá. E isso faz com que o goleiro precise, inclusive, ser retirado do campo. Estão pedindo a maca agora para retirar o goleiro. Olha o lance, Viderlan. O Léo Gamalho arranca, aí vem o Paulo, ele toca o... Acabou sentido na hora. Ele acabou sentido na hora. E a dividida dele é com o Eliseu. Eu ainda acho que o Eliseu ia tentar chegar no Léo Gamalho e acaba sendo meio que atropelado pelo próprio goleiro. Ou seja, um acidente de trabalho, né, Alberto? Um acidente de trabalho, um acidente de trabalho. Nesse corte, não fica evidente como o Eliseu toca no Léo Gamalho. Sim. Né? Como o Eliseu toca no Léo Gamalho. O que aparenta é que o Eliseu, ele é tocado pelo goleiro, perde o equilíbrio e aí tromba com o Léo Gamalho. E o Betão, técnico da equipe do Jaciobá, vai ser obrigado a fazer a substituição pelo goleiro reserva, que é o José. Camisa 12, já em processo de aquecimento. E acredito que com a saída do Paulo, o Jaciobá já é obrigado a mexer. Está sendo retirado ali pelo pessoal da maca, o goleiro da equipe do Jaciobá. Teve uma lesão um pouco mais séria nesse choque com o volante Eliseu no lance que originou o pênalti para o CRB. E o gol de empate do CRB. O CRB que foi surpreendido logo a um minuto desse jogo, um minuto de jogo com um gol marcado pelo zagueiro Leno. Uma falha também de marcação naquele gol da equipe do Jaciobá. Um cruzamento feito de escanteio, a bola passou por toda a defesa do CRB e o Leno conseguiu colocar a bola para dentro. Está aí já o goleiro José, camisa 12 da equipe do Jaciobá. A novidade, o Jaciobá já promovendo a primeira mudança aos 15 minutos do primeiro tempo. E o jogo agora vai ser reiniciado, né? Isso é muito ruim para o árbitro, para o time do Jaciobá, que é forçado a fazer uma mudança. Não por um desgaste, não por uma condição técnica, mas por uma contusão. E tão cedo, né, Viderano? Tão cedo. A reposição de bola sendo feita, está aí. O jogo volta, a bola volta a rolar no estádio Gesso Amaral depois de uma longa paralisação. Vamos acompanhar até os acréscimos, viu, Alberto Oliveira? O élder brasileiro de Aquino vai ter que se desdobrar. Pode colocar aí na sua agenda mais de cinco minutos de acréscimos aí, de certeza, diante dessa paralisação pela substituição do goleiro da equipe do Jaciobá, o Paulo. José, camisa 12, a novidade na equipe de Pão de Açúcar. Esse é o Eliseu. Coloca a bola pelo meio, buscando no lado esquerdo o outro José. Esse, o lateral esquerdo da equipe do Jaciobá. Lá vem confusão, viu, Alberto Oliveira? Lá vem confusão, meu amigo Alberto Oliveira. Eric tenta na disputa de bola ali com o camisa 3 Leno, ao todo o gol do Jaciobá. Foi marcada a falta, uma falta de ataque do CRB. Teve marcando ao 25, na onda do Campeonato Alagoano. Oferecimento, o Borrachão. O Nordeste compra aqui. Sobe, Jaciobá! Aí a movimentação no banco de reservas, né? A voz do técnico Marcelo Cabo. O passe foi feito lá na frente, passe longo na cobrança de falta. Buscava ali o camisa número 9, Jones. Jaciobá tenta pelo meio. Eliseu. Tentou o passe curto. Luciano, muito marcado no jogo. Sumidaço, camisa 10 da equipe do Jaciobá. Principal jogador da equipe neste Campeonato Alagoano. Muito marcado, como já é para se esperar. Já era de se esperar, sim, essa marcação muito forte em cima dele. Fica ao seu critério, viu, Viderlan? O camisa 6 do Jaciobá é o José Wellington. E o número 12 do Jaciobá é o José Fernando. Então vamos tirar... Chama um de José, o outro chama o sobrenome. Ou podemos chamar... Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar aqui um de Wellington, que é o camisa 6. A partir de agora, vamos chamar, tirar o José. Vamos chamar de Wellington. Fica fácil para todos dois, tá certo? Para não ficar José e José. Informação do outro jogo, né? O Muricy 0, CSA 0. Primeiro partida em andamento do estádio José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. Aqui na tela da sua TV Mar, tudo igual também. Jaciobá 1, CRB também 1. Estamos nos aproximando dos 18 minutos. Leno, camisa 3 da equipe do Jaciobá, fez o primeiro gol da partida. E Léo Gamalho empatou para o CRB em cobrança de pênalti. E participe com a gente, nosso WhatsApp liberado. 991763777. E você também pode, através do Instagram, marcar TV Mar Canal 25. E nós vamos trazer a sua participação. Grande audiência da TV Mar neste sábado de carnaval. Você, em qualquer ponto do planeta, pode nos acompanhar, pois a transmissão é simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelo aplicativo TV Mar. Partida, mais uma vez, paralisada. E eu estou entendendo, Vidal, que o goleiro Paulo precisou deixar o campo na ambulância. E o Helder Brasileiro pede a interrupção do jogo. Como o hospital é praticamente ao lado do estádio, não acredito que vá demorar muito. Mas esse é o aspecto que acontece, é a paralisação da partida. Medida correta do Helder Brasileiro. Ele não pode se responsabilizar por uma sequência do jogo sem a presença da ambulância. E aí aumenta o tempo de acréscimo, né? Vai aumentar muito. Porque, apesar de que no lance deu para ver claramente, ele sinalizando que travou o cronômetro. Então, nesse caso, ele só volta ao normal quando o cronômetro girar. Mas acho, sim, que pelo menos de 5 a 6 minutos nós teremos de acréscimo só dos atendimentos do Léo, paralisação para a cobrança de pênalti e aquela coisa toda. Nesse caso, ele fecha, ele trava o cronômetro. Então, o jogo, na visão do árbitro, está parado até no tempo mesmo. Então, não está correndo tempo para ele acrescer depois. Procedimento adotado pelo árbitro da partida, o Helder Brasileiro de Aquino. Em partida paralisada no estádio Gerson Amaral, mais uma vez. É a segunda paralisação, a primeira para prestar atendimento ao goleiro da equipe do Jaciobá. O Paulo, que foi substituído depois de um lance, um choque com o volante Eliseu da equipe do Jaciobá. Um acidente de trabalho, lance que originou o pênalti do CRB e que Léo Gamalho converteu e fez o gol de empate na partida. E aí, o momento número dois dessa paralisação é com a saída da ambulância para levar exatamente o goleiro Paulo para o pronto atendimento. E fica muito próximo também do estádio Gerson Amaral. E sem ambulância, como manda a regra no futebol, o Helder Brasileiro de Aquino só está cumprindo aquilo que precisa. Não tem como ter partido oficial sem a presença da ambulância. E por causa disso, os dois times, eles já inclusive voltaram a ocupar os seus espaços no banco de reservas, cada um para receber a orientação dos técnicos. O Marcelo Cabo e o Betão, técnico da equipe do Jaciobá. O Marcelo Cabo, técnico do CRB. A pergunta é a seguinte, Alberto. Com uma paralisação como essa, pelo que você teve de impressão nos minutos iniciais, com os dois gols acontecendo, e pelo que desempenhou o Jaciobá e o CRB aqui, o que é que o CRB precisa melhorar e o que é que o Jaciobá precisa fazer para continuar surpreendendo um grande como é o CRB nessa partida, Alberto? Eu acho que o CRB precisa ser contundente, né? Ele precisa ser agressivo, como ele foi, por exemplo, no segundo tempo contra o Asa. Me parece um time que ainda não se soltou dentro do jogo. E isso é fundamental para que o CRB vá adquirindo ritmo, vá adquirindo força, confiança, intensidade. Valências importantíssimas para um time de futebol. E nesse cenário, é preciso que o CRB esteja mais ligado no jogo. Me pareceu um time mais disperso no comecinho do jogo, toma o gol, começa a trabalhar a bola, e aí vai em busca do lance que lhe pudesse dar o gol de empate. Mas é um jogo que ainda tem uma certa lentidão. Hoje, a Jaciobá consegue sair mais para o jogo, mas é o CRB que tem mais qualidade. Nessa equação, Víder, é preciso que as equipes consigam chegar a esse denominador comum e fazer um jogo mais contundente, mais forte. Até porque você não tem o calor para atrapalhar, a temperatura já está mais amena. Você tem a condição de horário, que isso também facilita. Tem o fato de, em pouco tempo de bola rolando, nós já tivemos uma substituição, dois gols. Então, é um jogo que começou realmente meio louco nesse sábado do Zé Pereira. Torcer para que nada demais possa acontecer para a sequência do jogo, porque agora sai ambulância, tem um monte de coisa que já aconteceu. Muita gente, inclusive, se posiciona, Alberto. O professor Marcos Francisco aqui se posicionando também nas redes sociais a respeito de ter apenas uma ambulância, de se trabalhar no limite de uma partida oficial e ter toda essa paralisação. Nós estamos já com muitos minutos, quase dez minutos de jogo parado, somando, inclusive, o período que ficou. O goleiro Paulo na substituição, não tem como, a partida parada. Não tem como, a partida parada. Então, existe uma preparação e uma das reivindicações é exatamente essa, para que a federação, nos próximos jogos, coloque exatamente mais ambulâncias para o jogo, para o jogo transcorrer. O nosso Kennedy também está aqui com a gente, o conhecido, popular e carinhosamente chamado Kennedy Cadeirudo, nos acompanhando também, acompanhando também a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Pessoal, no sábado de carnaval, partida paralisada, no estádio Gesso Amaral, na cidade de Cururipe, tudo igual, pelo menos de momento. Jaciobá 1, CRB 1, Leno, camisa 3 da equipe do Jaciobá, fez o primeiro gol da partida. E o Léo Gamalha, em cobrança de pênalti, empatou o jogo minutos depois. O pênalti que ele mesmo sofreu. Com essa situação, a partir do outro jogo em andamento, o Muricy vai empatando com o CSA em 0x0, no estádio José Gomes da Costa, na cidade de Muricy. Olha os gols do jogo aí, para quem ainda não acompanhou. Primeiro cruzamento no lado esquerdo. O cruzamento foi feito pelo lado esquerdo, a bola passa por toda a defensiva do CRB. O primeiro pau tem ali o Eliseu, que passou pela bola, e o Leno, camisa 3, aproveitou o lance, e de cabeça colocou no canto esquerdo do goleiro Edson Marden. E aí a cobrança de pênalti do Léo Gamalha, um pênalti que ele mesmo sofreu. Isso aos sete minutos, quase aos sete minutos de jogo. Muita categoria do Léo Gamalha. Ele que, inclusive, o CRB passou por uma decisão por pênaltis no meio de semana, né? Dos tiros livres da marca penal no meio de semana pela Copa do Brasil, quando o CRB eliminou o Paysandu, né? Lá na Curuzu. Uma fogueira o CRB pulou para poder chegar na terceira fase. Lembrando que, na primeira fase da Copa do Brasil, o CRB também já havia eliminado o Independente do Pará, pelo placar de 3 a 2. No tempo normal, com o Paysandu, na última quarta-feira, 1 a 1. E nos pênaltis, o CRB venceu pelo placar de 5 a 3. Está apenas agora no aguardo da partida entre Boisporte e Cruzeiro. Jogo no dia 4 de março, para saber qual será o seu adversário na próxima fase. Possivelmente o Cruzeiro, mesmo com toda a crise, com todo o problema que o Cruzeiro tem vivido, né? Mas o Cruzeiro, um grande do futebol brasileiro, poderá ser o adversário do CRB na terceira fase da Copa do Brasil. Uma informação técnica, ainda relativa ao lance da penalidade em cima do Léo Gamalho. Em todo lance dentro da área que houver disputa, será apenas cartão amarelo. Então, o cartão amarelo, mais a penalidade. Pois é. Mais informações chegando para a gente aqui, né? E aí o pessoal participando conosco pelo WhatsApp 991-76-3777. 991-76-3777. E o nosso Instagram. Olha o momento da penalidade aí, mais uma vez. Léo Gamalho sofreu o pênalti. E parece ali que o Eliseu também chegou muito forte. O goleiro Paulo, antes, também na chegada, acabou tocando o atleta do CRB, o camisa 9. E aí o élder brasileiro de Aquino, de maneira correta, né, Alberto? Não tem dúvidas, né? Foi pênalti mesmo, não é isso? É, foi pênalti. Foi pênalti, sim. Eu acho que o lance, ele é o pênalti. A minha dúvida, pelo ângulo, é se o jogador do Jaciobá atropela o Léo Gamalho em função do choque que ele teve com o goleiro. É isso que eu tenho desenhado. O goleiro, na dividida, ele não divide com o Léo Gamalho, ele atinge o seu jogador e, a partir daí, o jogador atinge o Léo Gamalho. É mesmo meio que puta bela, né, Viderano? Puta bela, com certeza. Puta bela. Pois é. Então, partida ainda paralisada, aguardando, claro, o retorno da ambulância. O nosso WhatsApp é 991-76-3777. São as emoções da quarta rodada do Campeonato Alagoano. E você acompanhando na tela da sua TV Mar, né? Os jogos que encerram esta quarta rodada. Lembrando que a rodada foi iniciada na semana passada. O Céu venceu a equipe do CSE pelo placar de 2x0. E o Cururipe, esse jogo foi no domingo. E no sábado, né? No sábado passado, é exatamente uma semana. O Cururipe venceu, aí mesmo, no estádio Gerson Maral, a equipe do Asa pelo placar de 1x0. Tá certo? Muricy 0, CSE 0. É o resultado de momento. O jogo que está sendo realizado no estádio José Gomes da Costa. na cidade de Muricy. Os dois times tocando bola no gramado. Trabalhando, inclusive, a bola ali de um lado para o outro para poder manter o processo de aquecimento. Os árbitros também, né? Está ali o quarto árbitro se movimentando, abrindo o compasso. E todos aguardando ansiosamente o retorno da ambulância. Situações como essa, Alberto Oliveira... Essa abriu o compasso em época de carnaval. Abriu o compasso em ritmo de frevo. Alberto Oliveira, situações como essa precisam ser repensadas também. Todos nós sabemos que isso é um processo atípico. Não existe uma frequência. Às vezes nós temos jogos que a maioria das vezes a ambulância sequer pode ser acionada. Já temos mais de 10 minutos de paralisação nesse aguardo da ambulância. Somando a parada para poder atender o goleiro Paulo e essa parada de mais 8 minutos até aqui de paralisação para a saída da ambulância. Esse tipo de coisa precisa ser repensada, Alberto Oliveira, para que a partida possa transcorrer, para não deixar o torcedor naquele clima, por exemplo, de muita espera, de muita insatisfação, Alberto? Olha só, Viderlan, acho que sim. Embora o regulamento tenha como previsão essa situação de apenas uma ambulância que é pela capacidade do estádio, pela capacidade do estádio, pela quantidade de público. Então, para cada 20 mil pessoas, cada 10 mil pessoas, você tem uma ambulância. É isso? É isso que vai retomar, vai retomar a partida. É para a nossa felicidade também, né, Alberto Oliveira? Até porque, até achei estranho o tempo, porque o hospital é ao lado. Essa imagem que a gente está vendo ali por trás do alambrado, um pouquinho para lá já é o hospital. A proximidade do estádio Gesso Amaral, não teria ações em termos de deslocamento para essa demora. Deve ter acontecido algum fato, algum outro incidente no meio do caminho para evitar a chegada ao retorno mais rápido da ambulância. Mas os dois times já voltam a ser distribuídos em campo. O Jaciobá com o uniforme branco, detalhes em azul. É o azulão do sertão, a equipe de Pão de Açúcar e o CRB vai ser marcado aí pelo árbitro da partida. O Helder Brasileiro de Aquino, reinício. Está com a bola ali o camisa 2, Felipe Silva da equipe do Jaciobá. Está rolando novamente a bola no estádio Gesso Amaral, depois da paralisação, 10 minutos de paralisação. Está aí a informação, uma substituição do goleiro Paulo pelo José. Camisa 12 na equipe do Jaciobá. É mais um arremesso manual para a equipe de Pão de Açúcar. E aí o Felipe Silva fica reclamando, querendo um pouco mais de espaço, deslocamento dos companheiros. E o Jaciobá tenta surpreender mais uma vez. Colocando a bola em troca de passes pelo lado direito. A defesa do CRB fez lá a antecipação e acabou colocando a bola para frente. Igor. Eric acabou colocando um passe ruim ali, né? Consertou tudo o Carlos Jaciobá. Mas errou, né? Acabou engrossando na tentativa do toque. Muitos erros de passe. E aí foi marcada uma falta. Carlos Jaciobá, camisa 8 do CRB, fez um lance de pura elevação. Xandão. Abriu no meio para a Claudinei. Esse que deixou para a Thalisson Kelvin. E aí na tentativa, né? O cruzamento, né? De um lado para o outro, Eric acabou saindo da jogada. A defesa do Jaciobá colocou para arremesso manual, que já foi cobrado rapidamente. Claudinei. Levanta a cabeça. Por elevação. Tenta a jogada no lado direito para Lucas Vendes. A defesa do Jaciobá fez bem a leitura e acabou fazendo o corte. Esse que está com a bola é o camisa 10 do CRB, o Bruno Lopes. Cruzamento feito. A defesa do Jaciobá acabou também recuperando. Uma jogada individual muito bonita ali, feita pelo Luciano. Um jogador de muita movimentação, muita qualidade. Na verdade, não foi o Luciano, foi o camisa 11, Douglas. Luciano foi promovido, agora veste a 10, né? É, veste a 10. É um craque do time. O Eliseu acabou sofrendo falta nesse lance com o camisa 10 do CRB, né? Para falar em camisa 10, o Bruno Lopes acabou calçando o Eliseu, o volante, que se envolveu naquela confusão toda que originou o pênalti em favor do CRB. Ele que recebeu a falta. Já para a cobrança é o Murão. Zagueiro da equipe do Jaciobá. Tentou o passe long, ligação direta, buscando o Johnny. Esse que fez aquela mesma jogadinha do gol que fez no CSA, gol do Luciano. Dessa vez era o Douglas que entrava em profundidade. A raspadinha ali do Jones. Mas a bola foi parar nas mãos do goleiro Edson Marden. Xandão. Coloca a bola para frente. Esse RB tenta sair em velocidade. O jogo fica feio. A bola não para. Subindo muito. O Eric na disputa. O Felipe Silva. Mais um arremesso manual para a equipe do Jaciobá. Um a um são as emoções do Campeonato Alagoano na tela da sua TV Mar. Jaciobá e CRB, tudo igual. TV Mar canal 25 na onda do Campeonato Alagoano. É mais uma falta para a equipe do Jaciobá. Por ali o Felipe Silva também organizando tudo ali para o lado esquerdo o Camisa 6 Wellington. José Wellington. Felipe Silva ameaçou sair da bola. É bola alçada na área do CRB. Momento de perigo. José Wellington levanta a bola. Ela vai ganhando velocidade e vai parar nas mãos do goleiro Edson Marden. Fez a defesa com segurança. Já estava sendo marcada a irregularidade no ataque da equipe do Jaciobá. Edson Marden coloca a bola novamente em campo. É o Murilo, não é isso? Murilo. Vem embora, vem embora. Camisa 4 da equipe do Jaciobá. Zagueiro. Xandão. Aberto pelo lado esquerdo. Colocou o pé por cima da bola, pensou um pouco, acabou voltando para Talisson. Claudinei. Fazendo ali quase um papel de terceiro zagueiro. O CRB trabalhando a bola na linha defensiva. Carlos Jatobá. Começa a avançar o espaço do CRB com Eric e Carlos Jatobá. A tentativa do passe em profundidade dessa vez foi o Luíde que tentou ali a inversão para o Lucas Mendes. A defesa do Jaciobá fez o corte. TV Mar Canal 25 na onda do Campeonato Alagoano. Telezio Engenharia tem mega bônus de até 15 mil no Grã-Pátio. Aí a falta no campo de ataque. O CRB fazendo falta. O Jatobá vai tentando dar uma esfriada no jogo. Depois de um longo período de paralisação. Exatamente 12 minutos de paralisação, Alberto. Um somatório, né? É, esse... Como claramente ele travou o cronômetro, isso não será acrescido ao jogo. É, para nós aqui sim, né? Para ele lá não, né? Ele vai ficar dentro daquilo que ele já planejou. Mas aquela situação da paralisação para dois atendimentos em relação ao goleiro Paulo e para a cobrança da penalidade, isso sim, tendo que teremos pelo menos uns seis minutos de acréscimo. Xandão fez o passe pelo meio, né? Abriu os braços ali, quis a participação do Claudinei. Esse que veio para a bola e acabou ali deixando para o Thalisson. Invertendo ali mais uma vez para o Xandão. Aos poucos e com muita paciência, o CRP vai tentando avançar as suas linhas. Faz o passe em profundidade. Tentava chegar dali no camisa 10 o Bruno Lopes. A bola foi parar nas mãos do goleiro José. Camisa 12 da equipe do reserva, que hoje passa a ser titular com a lesão do goleiro Paulo na meta da equipe do Jaciobá. 35 minutos e 40 já chegando na casa dos 36 minutos. Isso do tempo normal. Tudo igual em Curulipe um a um. A jogada um pouco mais forte, a falta em cima do Eric. O Lucas Silva chegou muito forte por cima da bola ali e acabou atingindo inclusive o Eric, jogador de muita velocidade da equipe do CRB. Carlos Jatobá cobrou rapidamente. Deixou um pouco atrás para Xandão, Claudinei. CRB se reorganizando para começar da primeira linha, da linha defensiva. Thalisson Kelvin tocou para Carlos Jatobá. Esse que deixou para Luíde na base da velocidade. Abriu na direita, deixando para Lucas Lentes. O cruzamento na área. A tentativa era do Léo Gamalho. Se esticou toda. Ainda tocou de cabeça na bola. E está valendo tudo isso aí. CRB tem a chance. Eric, trabalha com o Carlos Jatobá. Aí a defesa do Jaciobá fez bem a leitura de jogo. Foi dessa vez uma leitura perfeita do camisa número 2 do Felipe Silva. E salvou o time do Jaciobá do perigo. Uma boa trama ali pelo lado direito em Alberto Oliveira. O Carlos Jatobá invertido, serviu o Luíde, teve a participação do Lucas Lentes e o cabeceio do Léo Gamalho. Um pouquinho mais o Léo Gamalho poderia ter concluído com um pouco mais de qualidade. E quando o jogador consegue encontrar o espaço do derrame, serviu quase o desespero do Carlos Jatobá pedindo a bola, abrindo os braços. Estou sozinho, vem aqui, vem aqui. É verdade. É difícil, né? Mas ele estava de costas para jogar. aí no bate e rebate, mas um lance de ataque da equipe do Jaciobá já foi marcada a falta, a irregularidade, né? No ataque foi o Jones, que acabou cometendo falta ali em cima do Talisson, zagueiro do CRB. Edson Marden já cobrou rapidamente. São as emoções da quarta rodada do Campeonato Alagoano na tela da sua TV Mar. É o encerramento desta quarta rodada. O outro jogo, partida em andamento neste exato momento, o Muricy vai empatando com o CSA em 0x0. Lucas Vendes. Bruno Lopes. Voltou um pouco o jogo para Claudinei. Aí é o Carlos Jatobá que está com a bola. Xandão. Pediu a apresentação do Eric. Esse que veio para a bola recebeu. Recebeu muito bem. Fez o jogo circular. Carlos Jatobá. O Eric tentou o passo em profundidade. Tentava também ali a chegada do Bruno Lopes. Houve o desvio. A bola foi parada às mãos do goleiro da equipe do Jaciobá, que tenta ganhar tempo. Vai chamando um pouco ali a marcação do CRB, mas vai administrando esse resultado. Taticamente, o Jaciobá repete uma estratégia que teve contra o CSA. Ele aposta muito na bola direta, na ligação direta. E você veja, Viderrã, os nossos telespectadores podem observar isso. São duas linhas de quatro muito próximas uma da outra. E a equipe do Jaciobá diminui demais os espaços para o time do CRB. O homem de articulação que poderia jogar entre essas linhas para girar ou para ele mesmo finalizar, ele fica sem espaço, porque a diferença entre as linhas do Jaciobá e a entrada da grande área é mínima. E aí, realmente, o CRB precisa mudar um pouquinho a estratégia, fazer com que os seus jogadores joguem mais pelo lado do campo para tentar dar amplitude. Se concentrar o jogo, vai girar, vai girar e não vai conseguir um espaço, até porque o CRB não tem hoje o homem que faça a diferença, aquele que drible, que quebre a linha. São os comentários de Alberto Oliveira, Carlos Jadobá avança pelo meio, levanta a cabeça, faz o passe em profundidade, a troca de passes pelo meio, a tentativa do chute, a bola bate na defesa da equipe do Jaciobá. Apuraria o Luíde também na pressão, o goleiro do Jaciobá não quis se complicar, colocou a bola para fora, cedendo o arremesso manual para o CRB. É o Lucas Bendes, vai se preparando para colocar o arremesso na área. Luíde se apresenta, faz bem a jogada individual. Para cima ali do Wellington, camisa 6, José Wellington, da equipe do Jaciobá e foi marcada a falta. Abriu os braços, né, o Luíde ali, e colocou os braços no peito do camisa 6 da equipe do Jaciobá. Depois da paralisação, o ritmo da partida mudou, né, Alberto? O jogo começou em um ritmo eletrizante, com dois gols, mas depois da paralisação, ficamos naquele clima e ritmo de treino, né, Alberto? É, o jogo não, você está corretíssimo, um jogo bem desacelerado, né, pouca, pouca aceleração na partida, pouca movimentação por parte de ambas, ambas as equipes. É difícil, difícil um, um primeiro tempo muito lento que você, tirando os lances de um gol, você não viu o goleiro ter que trabalhar, uma contenção maior, então é um jogo muito lento, muito lento de se assistir. Flora Thomas nos acompanhando também, volta em Recife, Arnaldo nem Floripa, Florianópolis, galera da Galo Nordeste, Júnior e Família, Rafael Insatuba, Lucas Teles, todos ligados com a sua TV Mar. Torcedores do CRB, torcedores do futebol de Alagoas, 991-763-777, é o WhatsApp da TV Mar. Marque a gente no Instagram também, arroba TV Mar canal 25. o CRB tenta se reorganizar para pressionar a equipe do Jaci Oba, a bola acabou escavando um pouco ali do Thales, onde quase que se complica. Bruno Lopes jogando ali na direita, tentando o Luíde na base da velocidade, acabou saindo com bola e tudo. Na verdade, foi o Lucas Mendes, acabou saindo com bola e tudo. Eliseu. Tenta o passe longo, a defesa do CRB faz o corte. A bola sobe muito. Fica de cabeça em cabeça ali na disputa na intermediária. Douglas tenta na base da velocidade passar pelo Claudinei. Claudinei continua tentando roubar a bola. Douglas leva vantagem. Olha o Jones. Jaci Oba vai tentando dar a resposta. Felipe Silva. volta um pouco o jogo. Buscando o camisa 7, o Renilson. Passa errado ali, acabou o CRB recuperando a bola, mas perdeu novamente. Eliseu tentou novamente o passe, buscava o Jones, acabou escorregando, teve marcando ao 25 na onda do Campeonato Alagoano. Oferecimento Farmácia Permanente. Aqui tem e é mais barato. Alberto Oliveira, Rafael Longini está fazendo falta no CRB hoje? Faz, faz muita falta porque ele dita o ritmo do CRB. É um jogo lento. Você vê que o CRB valoriza, troca passes de um lado para o outro. O Xandão aparece para ser uma opção de construção desse jogo em saída de três com o Thaleson Kelvin aberto, o Claudinei centralizado e o Xandão pelo outro lado. O CRB vai ter uma bola alçada na área, mas para parafrasear o Carnaval, eu diria que a galera já está bem depois da quarta-feira de cinza, né, Vida? O Carnaval nem começou ainda, mas os jogadores em campo estão bem depois da quarta-feira de cinza. O ritmo é muito lento, não tem intensidade e as duas equipes apenas estão esperando no final do primeiro tempo passar. É uma falta em favor do CRB na intermediária, setor esquerdo de ataque, Igor Cariuzzi, bateu com efeito a bola, levanta a bola na área, a defesa do Jaciobá faz o corte. Sobra um pouco atrás para Luíde. Claudinei, depois na ligação direta, aí o Leno acabou fazendo o corte, o Xandão ali tentou na leitura fazer o drible de corpo com o Henderson, o jogador do Jaciobá acabou na disputa levando a melhor. A bola foi alçada para frente e aí foi marcada a falta do Léo Gamalho em cima do camisa 3 Leno autor do gol, do único gol do Jaciobá até aqui na partida. Picado, picotado demais o jogo, com muitas faltas, muita dificuldade da bola rolar, não em função da qualidade do gramado, mas os dois times mesmo, muitas faltas, jogo quebrado o tempo inteiro, é difícil para você ter um ritmo mais agradável na partida. Murilo, na verdade, acabou colocando a bola para frente tentando o Jones. Felipe Silva, Douglas, camisa 11 da equipe do Jaciobá, muita movimentação pelo meio. Esse é o camisa 8, o Tássio, deixando a bola para o Luciano, Eliseu, Tássio, José Wellington, Jaciobá tentando pelo menos estrear um pouco o jogo, colocando a bola com inteligência, o passe longo tentava ali a presença do Douglas e do Felipe Silva, a bola foi parar nas mãos do goleiro Edson Marden. Chegamos aos 45 minutos do primeiro tempo, tudo igual no estádio de Samaral em Cururipe, pelo menos de momento, resultado 1 a 1 entre Jaciobá e CRB. Igor Cariúz. Arremesso manual em favor do CRB, o Bruno Lopes acabou voltando a bola para o Igor. Esse que tentava a participação ali do Eric, levantou os braços, acabou na leitura ali de jogo não compreendendo, os dois não se entenderam, ninguém se entendeu nessa jogada e o arremesso manual pertence à equipe do Jaciobá. Olha o CRB, Luíde, tenta no lance individual, foi ali desarmado ali pelo camisa 11 Douglas, acabou se atrapalhando muito Luíde, permitiu o contra-golpe do Jaciobá, que tenta dar a resposta à altura, vai ali José Wellington, deixou na esquerda para o Luciano, José Wellington fez o cruzamento, o Thalisson acabou cortando, Claudinei recupera, Luíde erra o passe mais uma vez, Luciano no lance de qualidade, tentando ali olho no olho, Luíde acabou se recuperando e salvando a equipe do CRB. Claudinei, Bruno Lopes, e aí o Luíde se atrapalhou de novo, acabou devolvendo a bola para o atleta do Jaciobá. Murilo, sobe, 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 tira, tira bem, meu. Anderson voltou a bola para o Murilo, zagueiro da equipe do Jaciobá. Aí o Thalisson faz a ligação direta, buscando lá na frente o Léo Gamalho, né? Sempre o homem que está brigando ali no meio dos zagueiros. Aí foi marcada uma falta, jogo de muitas faltas, de muitos erros de passe nesse primeiro tempo, as dimensões do estádio, Gerson Amaral proporciona isso, Alberto Oliveira? Sim, proporciona o jogo, fica mais picado, mais quebrado, muita ocupação de espaços, pouca qualidade técnica, nem o Jaciobá, nem o CRB fizeram um bom primeiro tempo, um primeiro tempo aceitável, com 10 minutos você já tem dois gols marcados, depois disso, o Edson Marley trabalhar, você viu o goleiro Paulo e agora o José trabalhar, não, né? Então, assim, um jogo tecnicamente muito abaixo e acho que o CRB sente, sente muita falta do longuinho, poderia dar um toque de qualidade nesse momento. E o hábito da informação que chega da outra é o Jonas, camisa 9 da equipe do Jaciobá. É o gol para o Jonas. E aí, colocando aí 19 minutos de acréscimo, o Jaciobá tem espaço pelo lado esquerdo, a tentativa do chute e a bola resvala na defesa do CRB. José Wellington, Renilson, acaba voltando o jogo para Murilo. O Jaciobá com todas as suas linhas praticamente dentro do campo de defesa do CRB. Tentativa do passe dos Cavalos e o Felipe Silva foi desarmado. Carlos Jatobá, o CRB tem a chance agora de se reorganizar e levar mais um momento de perigo contra a meta do time de Pão de Açúcar. Luíde abriu na direita para Lucas Bendes. Claudinei abre no meio para Eric. Veio o Carlos Jatobá um pouco mais atrás e em liberdade. O CRB troca passes pelo meio. Claudinei, Carlos Jatobá, Claudinei deixa a bola um pouco mais atrás para Xandão. Encontra o Eric em liberdade. Tem um Jones ali acompanhando e ele fez a falta. Focou o corpo para cima do Eric. O CRB tem uma falta perigosíssima. vamos até Alberto Oliveira aos 64 minutos nesse primeiro tempo. É coisa demais, né? Eu fiquei com a clara impressão que o Helder Brasileiro tinha travado o cronômetro. Até o gesto que ele fez de tocar no cronômetro e tudo, mas esse acréscimo todo ele só pode ser justificado se o árbitro não tiver travado o cronômetro. não há outra justificativa para 19 minutos de acréscimo. O tempo para nós para o Ticoude. O tempo para ele para o Ticoude. Para nós para o Ticoude. Esse aí tem uma falta. O Igor na intermediária lá do esquerdo. Levanta a bola na área do Jaciobá. A bola viaja bastante. O primeiro toque foi feito. Olha a bola na tentativa do Léo Gamalho. A defesa do Jaciobá faz o corte. e o Jaciobá tenta responder. Tenta colocar ali o ritmo do jogo. O Luigi acabou desarmando e colocando aí um pouco de terra nessas pretensões do Jaciobá de responder a altura. TV Marcanal 25 na onda do Campeonato Alagoano. Nova Maceió Nova Maceió Nova Maceió Prefeitura de Maceió Jogo muito disputado no estádio de Samaral. Olha a equipe do Jaciobá. Esse é o Douglas com a camisa 11. Puxou para o meio a tentativa do chute e desviou ali no Xandão. É escanteio para o Jaciobá. Às vezes que chega o Jaciobá faz uma bela inversão ali na frente. O Luciano se deslocando para o lado esquerdo. Douglas também pelo lado direito. Essas variações têm dificultado muito a marcação do CRB. Talisson e o Xandão. Os dois com muito trabalho na tarde e noite deste sábado. Escanteio para o Jaciobá. de um lado invertido mas foi descanteio que o Jaciobá fez o primeiro gol. Corneia já foi cobrada a bola passa por todo mundo mesmo desenho do primeiro gol. O Eliseu vai no primeiro pau a bola passa por ele. Bola alçada na área mais uma vez o Edson Mardem saiu para fazer a defesa e vai tentar fazer a reposição de bola. Acabou sendo atrapalhado pelo atleta do Jaciobá. Estava no lance ali o Luciano. Esse com a bola é o Igor. Botou de muita velocidade pelo lado esquerdo. Muito adaptado também ao modelo do técnico Marcelo Cabo. Lucas Mendes. Volta um pouco o jogo para Claudinei. Xandão. Aparece o Igor. Pediu bola recebeu. Voltou o jogo para o Xandão. A equipe do Jaciobá avançando as suas linhas e encurtando o espaço para que o CRB possa trabalhar a bola com qualidade. Claudinei tentou o passe longo ali buscando o Luíde. Aberto no lado direito. Foi o Eric que foi para a disputa. Carlos Jaciobá corre de tudo. Luíde. Eric. Na base da velocidade. Volta um pouco o jogo mas faz a bola chegar até o Lucas Mendes. Claudinei. Faz o passe pelo meio e encontra o Luíde em liberdade. Esse aqui ameaça duas vezes o passe. Espelhou o melhor momento. O passe foi feito para o Lucas Mendes. Olha o cruzamento na área muito forte. A bola acabou passando por cima da meta defendida pelo goleiro José da equipe do Jaciobá. e apenas tiro de meta para o time de Pão de Açúcar. Tudo igual. Jaciobá 1, CRB 1. As emoções do Alagoano 2020. A quarta rodada na tela da sua TV Mar. sem nenhuma pressa a equipe do Jaciobá ali vai a conversa do goleiro José com o Murilo Grandalhão que se fosse chamado de Murão não seria nenhum exagero Alberto porque é largo esse uma largura. É. Top canhão, né? Padrão de qualidade. TV Marcanal 25 na onda do campeonato alagoano. Oferecimento Condomínio Vista Lagoa Incomparável é morar bem. Aí a demora na reposição do goleiro da equipe do Jaciobá. Tá saindo ali de campo o Eliseu camisa 5 solicitação do árbitro. Existem algumas hipóteses pra isso, né Alberto Oliveira? Uma delas é que se o jogador tiver com algum tipo de ferimento sangramento ele precisa estancar pra poder voltar ao campo, né? Sem dúvida regra de condição de segurança pra todos os jogadores. Olha o CRB chegando com o Eric e o Bruno Lopes tentou o passe pelo meio a defesa da equipe do Jaciobá se atrapalha o Eric conseguiu na base da aça recuperou tentou o chute a bola bate na defesa foi o Leno que acabou salvando a equipe do Jaciobá. Bom momento pro CRB diante de mais uma falha da equipe do Jaciobá. E o CRB insiste Bruno Lopes faz um toque pro meio olha a tentativa do chute de fora da área a bola passa à esquerda do goleiro do Jaciobá o José caiu até de maneira lenta em ritmo de slow motion. Tiro de meta pra equipe do Jaciobá. Foi sim e o interessante é que depois de um longo período o CRB consegue uma finalização pode não ter sido a finalização ideal pode não ter sido exagerado o Léo Gamalho muita confiança bateu de muito longe mas consegue uma finalização o jogo como você disse está morninho morninho é um jogo muito murno com muitos erros de passe com muitas faltas com muitas paralisações pra você que está ligando a tela agora um a um Jaciobá e CRB nós vamos até aos 64 nesse primeiro tempo temos mais nove minutos Alberto pra ainda encerrar o primeiro tempo tem muita coisa pra acontecer e nós da TV Mar Canal 25 estamos acompanhando todas as emoções abraçar meu amigo Carlinhos rapaz e sua esposa Bárbara acompanhando também né essa equipe é muito forte a equipe da Santa Bárbara o pessoal está com a gente aí muito obrigado viu muito obrigado pelo carinho Carlinhos Breda aqui com a gente também acompanhando nossa transmissão muito obrigado olha o CRB na tentativa do passe pelo meio a bola sobe bastante chega do outro lado pro Eric acredita na jogada vai na marcação olho no olho com Felipe Silva conseguiu um drible fantástico pra cima na marcação da equipe do Jaciobá na tentativa do cruzamento a bola acabou resvalando é escanteio pro CRB o drible foi ali em cima do Douglas ficou olho no olho Alberto Oliveira olho no olho escanteio já cobrado a bola passa por toda a extensão da área a defesa do Jaciobá faz o corte é o Claudinei que vai ali pra recuperação e acaba voltando mais o jogo pro goleiro Edson Marden o Eric muito bem marcado Alberto Oliveira muito bem marcado e também sem conseguir se livrar dessa marcação às vezes você é bem marcado mas você cria movimentação dentro do jogo você cria espaços que a marcação tem uma dificuldade o Eric tá bem marcado e também aceitou essa marcação um CRB muito sem inspiração nesse primeiro tempo o William Slima está ligado no jogo em Santana do Ipanema ele a esposa Patrícia e Arlete isso é muito bom muito obrigado pelo carinho aí a falta uma falta duríssima em cima do Lucas Mendes e o Alberto Oliveira uma falta o Eliseu mostrou todas as ferramentas e tomou o cartão amarelo Lucas Mendes fazia uma jogada que é muito sua característica né Alberto puxar pro meio pra entender que a marcação ela fica totalmente quebrada dentro dessa linha de acompanhamento e recebeu a falta um cartão amarelo justo na sua opinião né Alberto justo justo eu acho que o jogador às vezes ele é imprudente nessa situação e o Eliseu tá mostrando toda a imprudência do mundo tá dirigindo aquela cabeleira vasta dele ali pro irrespeito é dirigindo sem cinto tudo isso mostrando as ferramentas mostrando as ferramentas de forma legal mesmo se você voltar um pouquinho o lance na área a penalidade e um cartão amarelo essa agora ou ele não faria ou correria o risco de ser expulso por ali o Xandão e tem o Eric se apresentando para cobrar tá por ali o Igor também tá chegando pra bola é um bom momento pro CRB uma falta perigosa já passamos dos 58 minutos agora o Igor saiu do lance deixou ali pro Xandão tem o Eric também para cobrança quase que no bico da grande área setor direito de ataque é o Xandão que vai pra bola tentativa do chute a bola rasteira veio queimando a grama nas mãos do goleiro do Jaciobá defendeu com segurança sem titubear né pegou bem não deixou não deixou espaço passou o Cristiano Batata que faz parte da federação de pit soccer né diz que o Longuini é diferenciado do CRB sem ele a bola não chega ao ataque é o considerado acima da média nesse time do CRB né Rafael Longuini sendo lembrado pelos torcedores Eric depois do passo errado da equipe do Jaciobá fez a bela inversão pelo lado direito a tentativa do cruzamento a defesa do Jaciobá acabou se recuperando a leitura de jogo do Murilo que acabou salvando ali e evitando o lance de perigo Luciano veio atrás pra buscar o jogo Jones sendo acompanhado ali pelo Talisson lembrando que o hábito da partida deu gol para o Jones camisa 9 da equipe do Jaciobá estamos nos aproximando do minuto 60 somente do primeiro tempo viu torcedor Léo Gamalho ainda acredita na jogada conseguiu evitar a saída de bola fez o passe em profundidade conseguiu encontrar muito bem ali a passagem do Bruno Lopes na verdade foi o Igor que estava na disputa com dois da equipe do Jaciobá o último atleta do Jaciobá muito inteligente o Leno fez apenas a proteção acompanhou a saída de bola e é mais um tiro de meta para a equipe de Pão de Açúcar o Marcos Santos faz uma observação em relação ainda àquele aspecto da ambulância que lamenta e não aceitava que se coloque apenas uma ambulância quando sabem o que pode ocorrer e diz que nada justifica tanta pobreza de jogo o CRB que teria que ser o proponente teria que partir dele uma elevação técnica tática do próprio jogo essa sequência de jogos e de competições diferentes Alberto isso contribui também para uma queda de rendimento do CRB? eu acho que contribui eu acho que contribui mas assim Marcelo Cabo disse na entrevista que não iria poupar ninguém e quem escalaria o time seria o CK o departamento de fisiologia essa coisa toda se todos estão em campo e apenas o Longini não está isso mostra que os jogadores estavam em condições de jogo né então acho que mesmo com entendendo que isso tem um impacto mas não pode ser o impacto desgaste não pode ser o impacto tão grande para você ter um CRB tão apagado nesse primeiro tempo Lucas Silva é uma falta para a equipe do Jaciobá estamos chegando já nos minutos finais desse primeiro tempo levanta a bola na área a bola ganha efeito viaja bastante a defesa do CRB faz o corte no rebote tem o Jaciobá ainda com a bola a tentativa foi mais de um passe longo e aí na recuperação o Lucas Mendes acabou afastando o perigo o ex-presidente do CRB Flávio Gomes de Barros está na capital pernambucana acompanhando nossa transmissão muito obrigado pelo carinho ele que é um dos integrantes aqui também na nossa equipe na TV Mar durante a semana você acompanha muitas atrações programação genuinamente local da sua TV Mar Canal 25 e que tem agora essa grande atração que é a transmissão do campeonato alagoano Renilson dentro do passe em profundidade aí o Luíde conseguiu fazer a recuperação servindo o Léo Gamalho isso atrapalhou tudo o Eliseu é que conseguiu fazer o corte camisa 5 do Jaciobá tentou a ligação direta Carlos Jatobá volta um pouco o jogo para Claudinei levanta a cabeça faz um passe em profundidade pega na movimentação ali uma boa jogada do CRB um bom momento bola trabalhada pelo meio o Eric tem o espaço para o chute a bola passa direita do goleiro José da equipe do Jaciobá tem que arriscar vale tudo não é Alberto se não chutar a bola não entra tem que chutar tem que tentar o chute tem que tentar a finalização tem que tentar a conclusão melhor ainda se tiver um pouquinho mais de de mira como a gente diz de precisão nesse arremate de média e longa distância que é a opção e o que me chama atenção é que como a bola não chega para o ataque o Léo Gamalho está incomodado com isso o Léo Gamalho já veio buscar na intermediária ele não fica fixo na área ele abre espaços agora mesmo ele estava aqui pelo lado esquerdo do campo ele consegue chamar a atenção da zaga mas a bola continua sem chegar na vida é verdade Lucas Silva aliás Felipe Silva jogador da equipe do Jaciobá tentou o passe a bola acabou sendo cortada ali pelo jogador do CRB e aí encerra o primeiro tempo o árbitro Helder Brasileiro de Aquino aos 63 minutos e 29 segundos quase 64 63 minutos e meio final do primeiro tempo no estádio Gesso Amaral na cidade de Cururipe tudo igual Jaciobá 1 CRB 1 e a repercussão do que foi esse primeiro tempo de muitas paralisações de muitas faltas mas que também tivemos dois gols no jogo um para cada lado você vai acompanhar daqui a pouco no nosso intervalo inteligente TV Marca final 25 na onda do Campeonato Alagoano bola rolando no canal esportes oferecimento condomínio vista Lagoa incomparável é morar bem farmácia permanente aqui tem e é mais barato o borrachão o nordeste compra aqui telegio engenharia tem mega bônus de até 15 mil no Grampatio em Comel futebol alagoano é paixão material elétrico é vocação é na Incomel e prefeitura de Maceió uma nova Maceió que chega pra ficar Zil lançou o Grampatio muita gente já sabe agora a novidade é que tem mega bônus para os 70 primeiros compradores meu amigo é mega bônus de até 15 mil reais que você já usa pra descontar na entrada do seu imóvel e ainda super condições zero de ITBI e de registro parcelas do sinal a partir de 100 vezes de apenas 122 reais e descontão pelo Minha Casa Minha Vida venha ver com seus próprios olhos no estande no Shopping Pátio tem mega bônus na TeleZil venda San Fieri 21, 21, 6 mil ofertas de carnaval do O Borrachão olha só tem bomba d'água Schneider por 574,90 ela é autoaspirante tem ainda protestor solar fator 60 só o Borrachão tem esse preço 12,90 guarda-sol náutica ele tem proteção é articulado e sai por 99,90 a vista caixa térmica termolá 32 litros design exclusivo acesso também e preço 79,90 a vista corre no Borrachão centro farol e jatiuca o IPTU é asfalto é iluminação IPTU é uma praça novinha aqui no bairro tem obra e uma nova Maceió chegando por isso é importante que você pague em dia o IPTU assim a sua contribuição volta em melhorias na cidade escolha o desconto em cota única ou parcelamento em até 10 meses pague seu IPTU a nova Maceió que veio para ficar futebol alagoano é paixão material elétrico é vocação é coisa de especialista é na Incomel lâmpada fluorescente gelite só R$ 16,90 que oferta iluminada luminária aletada LED gelite R$ 2,20 R$ 67,90 e tem muito mais ofertas incríveis por toda a loja para obra para reforma para casa para empresa procure quem entende material elétrico é na Incomel Jaraguá Avenida Jatiuca e Recife conheça o Vista Lagoa a 10 minutos do centro de Maceió e próximo a tudo clube com piscinas salão de festas espaço gourmet e muito mais infraestrutura completa para você relaxar e aproveitar a vida venha conhecer e se encantar com as belezas naturais que a região tem a oferecer visite a obra na rodovia L101 Sul Ilha de Santa Rita ao lado do Costelão conheça o Vista Lagoa intervalo de jogo no estádio Gesso Amaral e Ufa 64 minutos no primeiro tempo por causa das paralisações aconteceu muita coisa nesse primeiro tempo para você que não pôde acompanhar desde o início tivemos paralisação substituição de goleiro reserva da equipe do Jaciobá pelo titular que saiu machucado paralisação por causa da ambulância que precisou sair do estádio e por isso tivemos 64 minutos e dois gols o Jaciobá fazendo 1x0 com o Leno ou o Jones como o árbitro colocou para ele o camisa 9 e também o UCRB empatando com o Léo Gamalho em cobrança de pênalti aconteceu de tudo nesse primeiro tempo hein Alberto Oliveira aconteceu aconteceu de tudo e tudo muito esquisito no primeiro tempo né Viderlan eu acho que você você não tinha tido a oportunidade por exemplo de narrar um primeiro tempo com 64 minutos não não você não tinha oportunidade de ter narrado um jogo no sábado de carnaval não é todo dia não é todo dia Alberto Oliveira que isso acontece não é todo dia mas foi um primeiro tempo de um nível técnico muito abaixo do que a gente tem acompanhado tem visto o UCRB com toda a justificativa que possa ser dada com a ausência do Rafael Longini que é o o grande destaque técnico do time do UCRB com o desgaste natural de alguns jogos que o UCRB tem feito em sequência com viagens e tudo mais tudo isso pode servir de uma desculpa ou pode explicar sim mas não justifica não justifica o UCRB fazer um primeiro tempo nessa nessa pouquíssima intensidade na pouquíssima de fazer a construção das jogadas o UCRB teve minimamente uma organização para tentar construir algo mas foi algo muito aquém do que a gente já viu o UCRB realizar quem está lembrado pelo campeonato alagoano do segundo tempo do UCRB contra o Asa e viu esse primeiro tempo do UCRB contra o Jaciobá não vai imaginar que seja a mesma equipe pensa logo que é uma equipe completamente diferente acho que o Marcelo Cabo precisa conversar com os jogadores precisa conseguir que os jogadores tenham um pouco mais de intensidade se é a questão do desgaste que os jogadores sejam trocados mas é preciso que o UCRB volte para o segundo tempo um pouco mais aceso um pouco mais ligado no jogo foi um time com muitas limitações nesse primeiro tempo com muita dificuldade de criação mesmo com algumas alternativas colocadas ao longo do jogo mas um time que mostrou muita limitação em todos os fundamentos de criação de finalização de atenção de motivação dentro do jogo de pegada dentro do jogo um jogo muito frio nesse primeiro tempo muito abaixo mesmo no aspecto técnico tanto por parte do Jaciobá mas principalmente pelo aspecto do CRB que é um time que tem a obrigação de ter um posicionamento diferente esse é o Alberto Oliveira que comentou conosco o primeiro tempo de Jaciobá 1 CRB 1 estamos em intervalo de jogo lá no estádio Gessa Amaral agora algumas peças fizeram falta nesse primeiro tempo Alberto Oliveira eu até te provoquei e perguntei se o Rafael Longuine fazia falta no CRB o Keilo não está atuando pela equipe do Jaciobá e o Luciano também teve uma participação discreta no primeiro tempo isso acabou enfraquecendo o nível técnico também a ausência do Longuine a ausência do Keilo e também o baixo rendimento do Luciano por ser atletas de qualidade Alberto Oliveira creio creio que sim isso também interfere mas assim é impossível que um jogador apenas ele mude por completo a condição do que a gente já viu do time do CRB e mesmo a condição do time do Jaciobá que aposta em jogadas de bola longa e nem isso conseguiu no jogo então um jogo que deixou muito a desejar muito mesmo nesse primeiro tempo acho que o torcedor do CRB que está assistindo aqui pela TV Mar deve ter ficado angustiado em casa nessa condição por exemplo o Flávio que está lá em Recife deve estar enlouquecido né depois de ver o galo da madrugada durante todo todo o dia de hoje voltar para ver o seu galo pela televisão e não conseguir ver um jogo competente é muito complicado o próprio Sostenes conselheiro Sostenes Andrade conselheiro do Clube de Agatas Brasil também acompanhando a gente deve estar angustiado com o que o CRB apresentou nesse primeiro tempo muito abaixo do que o CRB já apresentou e que tem potencial para apresentar e o segundo tempo daqui a pouco você vai poder acompanhar com todas as emoções aqui na sua TV Mar mas antes eu quero fazer o seguinte vou lá pedir a tua atenção vem mais um recado de um dos nossos anunciantes e essa aqui gente é a linha de suplementos Bioenergin veja só tem o Bioenergin Vitamina C mais Arginina e o Bio Calcio MDK um poderoso aliado para cuidar dos seus ossos em todos os dias tomo meu Bioenergin e assim mantenho minha vitalidade meu cabelo bonito e meu rosto sedoso Bioenergin é na farmácia permanente aqui tem e é mais barato vitalidade você já sabe né Bioenergin não pode perder essa oportunidade quer ficar bonito assim pois é não esquece não é isso Alberto bom daqui a pouco convencido não daqui a pouco vem os detalhes do que você está colocando mas vamos nessa sequência daqui a pouco o Alberto Oliveira vai trazer um pouco mais do que ele pretende trazer dentro da proposta de jogo se fosse o Marcelo Cabo ou se fosse o Betão técnico da equipe do Jaciobá mas vamos aos melhores momentos do jogo do primeiro tempo em 1 a 1 entre Jaciobá e CRB na tela para você vamos lá Alberto Oliveira com você primeiro momento né Alberto primeiro momento é o primeiro momento é a dificuldade para nossa equipe separar os melhores momentos desse primeiro tempo mas começa de forma surpreendente com 1 minuto e 18 1 minuto e 19 o Jaciobá está comemorando o primeiro gol atentem que praticamente todo o time do CRB dentro da área por quê? porque é uma estratégia hoje dos técnicos de uma marcação moderna em relação a bola parada principalmente escanteios de povoar a área com todo mundo então os 11 jogadores do CRB estão dentro da área e permitem que em uma desatenção só haja toques da equipe do Jaciobá até um toque do CRB no primeiro lance mas que hajam dois toques do time do Jaciobá e que com isso chegue ao primeiro gol o Jaciobá abria 1 a 0 com 1 minuto de jogo 1 minuto e 20 1 minuto e 19 logo depois tem essa arrancada do Léo Gamalho que eu me referi no primeiro momento como uma jogada de treino de repente o Léo Gamalho surge sozinho como o time do Jaciobá estivesse todo no ataque não tivesse tido o equilíbrio defensivo não tivesse tido uma recomposição de jogada de marcação e aí origina-se uma penalidade lance onde o Léo Gamalho parte para dentro da área tenta fazer a finta e numa jogada de praticamente de boliche vem uma dividida do goleiro Paulo com o Eliseu o Eliseu acaba indo muito forte na jogada isso causa a contusão do Paulo e nessa dividida com o jogador do próprio Jaciobá o Eliseu acaba atropelando o Léo Gamalho pênalti muito bem batido pelo Léo Gamalho que desloca o goleiro e faz o gol de empate cinco minutos depois o lance é com três minutos mas cinco minutos depois eu digo porque teve tempo para o goleiro ser atendido teve uma série de questões e o pênalti só foi batido aos seis minutos a partir daí são jogadas de cruzamento de bola parada e de pouca construção e fica um jogo pobre ao longo de todos esses minutos finais lembrando que o 19 que você vê na tela foram os acréscimos dados pela arbitragem por conta da paralisação para o atendimento inicial do goleiro do Jaciobá depois por conta da saída da ambulância do campo de jogo e aí o ato de forma correta aplicou a determinação da FIFA e paralisa a sequência do jogo paralisa a sequência do jogo então em função disso fica justamente essa ausência por 19 minutos o que também é atípico também é normal esse é Alberto Oliveira trazendo a avaliação dele com os melhores momentos e até então Jaciobá 1 CRB1 na conclusão da quarta rodada do campeonato da Lagoana tá certo e tem partida rolando também o jogo no segundo tempo já entre CSA e Muricy Muricy CSA já que o Muricy é mandante segue 0x0 vamos dar mais um recado aliás segue 1x0 para o CSA Muricy né Muricy 1x0 né nossa correção é a equipe da produção aqui tá bom vamos trazer então nesta sequência mais um recado de um dos nossos anunciantes que a Telezio lançou o Grand Pátio Clube Residência e muita gente já sabe agora a novidade é que tem mega bônus para os 70 primeiros compradores meu amigo é mega bônus de até 15 mil reais que você já usa para descontar na entrada do seu imóvel e sabe o que isso significa? que a Telezio facilitou a sua vida mas corra logo e garanta seu apartamento no Grand Pátio Clube Residência dois quartos área de lazer completa elevador e estrutura para split pertinho do shopping pátio supermercados universidades e muito mais quer mais condição? tem zero de TBI zero de registro as parcelas do Sinal só a Telezio divide em até 100 meses a partir de 100 vezes de apenas 122 reais e ainda tem descontão pelo Minha Casa Minha Vida de 21 mil venha ver com seus próprios olhos no estande de vendas do shopping pátio e confira acesse grampatio.com.br financiamento caixa vendas Ampieri Móveis o telefone é 2121-6000 muito bem um abraço para o pessoal que está acompanhando a nossa programação vamos voltar a imagens do estádio Gesso Amaral na cidade de Curulipe já direto inclusive com o retorno dos times para o segundo tempo e todas as emoções de Jaciobá e CRB na tela da sua TV Mar vamos nessa então está aí imagens dos dois times já de volta o Léo Gamalho por ali vai inclusive marcar o Helder brasileiro de Aquino arbitragem também o assistente ali já correndo para poder se posicionar vai começar o segundo tempo direto no estádio e o Gesso Amaral na cidade de Curulipe até então Jaciobá 1 CRB 1 a princípio tem um sinal de mudanças mas vamos aguardar Jaciobá que já promoveu a sua primeira mudança no primeiro tempo com a substituição do goleiro Paulo para a entrada do goleiro José vai começar o segundo tempo Jaciobá e CRB encerramento da quarta rodada do campeonato alagoano providências finais sendo tomadas para marcar esse reinício do último tempo do jogo autoriza o árbitro segundo tempo bola rolando no estádio Gesso Amaral tudo igual Jaciobá 1 CRB 1 os primeiros movimentos dessa segunda etapa e a primeira falta no jogo neste segundo tempo a falta em cima do Carlos Jatobá Thalisson partida em andamento o Muricy vai vencendo o CSA pelo placar de 1 a 0 grande resultado do Muricy o Muricy que já venceu o CRB com o gol do Etinho aí a falta do Jones sonoro grito ali do torcedor deu para perceber o gol do Muricy em cima do CSA foi marcado por Deizinho Claudinei Thalisson levanta a cabeça faz o passo em profundidade buscando Bruno Lopes esse que rapidamente deixou para o Lucas Mendes cruzamento na área o Murilo fez o corte lá no primeiro pau salvando a equipe do Jaciobá que tenta responder em velocidade o Jones ali brigando com 2 3 o árbitro deixa seguir recupera Claudinei em profundidade encontra o Léo Gamalho que escorou bem tentando o Carlos Jatobá que não entendeu o jogo começa com um ritmo muito acelerado neste segundo tempo Luciano Douglas Tassio Douglas vai de pé em pé trabalhando a equipe do Jaciobá tentativa do chute vem de trás ali o Luciano a bola passou à direita do goleiro Edson Marden não levou nenhum perigo a meta defendida pelo goleiro do CRB é o primeiro tiro de meta que o Edson Marden cobra neste segundo tempo esse jogo CRB e Jaciobá Jaciobá e CRB fecha a quarta rodada do campeonato alagoano por causa de todo atraso inclusive no primeiro tempo muitas paralisações Eric tentou passar ali a bola em profundidade buscava ali o Igor a bola bateu por último no camisa 11 Douglas da equipe do Jaciobá os dois times voltaram sem modificações do intervalo Claudinei sendo muito bem acompanhado pelo Jones fez o giro abriu para Carlos Jatobá jogador que tem atuado bastante bola passando muito pelos pés dele Bruno Lopes fez o passe em profundidade tentava o Lucas Bentes a defesa do Jaciobá fez o corte veio para tentar corrigir por ali na marcação o Tássio acabou se atrapalhando todo na tentativa ali do cruzamento do Lucas Bentes a falta foi marcada o torcedor fica insatisfeito daqui consegui ouvir os gritos de insatisfação dos torcedores do CRB Murilo já cobrou a falta bola novamente em jogo Luciano muito marcado no jogo tentou o passe ali na frente para o Jones a bola bateu no Thales só acabou saindo mas arrumei esse manual para a equipe do Jaciobá é o Jones viu Luciano momento de perigo olha o Jaciobá jogado individual Luciano encontrou espaço vai para cima na marcação acabou carregando um pouco deixou um pouco atrás o Renelson tentou o chute a bola bateu na defesa do CRB que tenta dar a resposta com o Eric foi desarmado e acabou fazendo falta deixar o Luciano no mano a mano com a defesa do CRB é um convite viu Alberto é um convite e ele ficou sem o espaço a bola não caiu na perna boa por isso que ele abre e faz o toque de calcanhar para tentar ver se melhora a condição para alguém que vem de frente e o detalhe do gol do Muricy é a assistência do interminável Souza 41 anos para o gol do Deizinho mostra que ainda tem possibilidade de ajudar e muito o Muricy nessa sequência do campeonato está danado né Viderlan 41 anos está fácil de jogar futebol e com a qualidade que o Souza tem qualidade técnica que o Souza tem num futebol limitado ele vai jogar ele pode não ter a condição de decidir um jogo de ter intensidade mas ele vai jogar pois é né o Muricy essa partida ela vale a liderança do campeonato se terminar esse resultado com a vitória do Muricy o Muricy assume a liderança do campeonato alagoano Alberto muda o patamar do Muricy aí a falta cometida no Lucas Mendes o Luciano deu um toque por trás o CRB tem uma boa chance quando se trata de Gerson Amaral qualquer falta na intermediária acaba sendo uma grande chance batendo bem na bola a bola viajando com efeito chegando nos homens de finalização é uma grande chance sim Thales só tentou se apresentar para fazer a cobrança é o Eric que vai se aproximando ali Claudinei esses gritos no banco de reservas é o Marcelo Cabe irritadíssimo Bruno Lopes CRB trocando passes pelo meio aí o Lucas Mendes acabou sendo marcado foi o José Wellington arremesso manual já cobrado o CRB tenta dar uma movimentada ali no jogo principalmente com a participação do Bruno Lopes que hoje tem a camisa 10 substituindo o Rafael Longini e é mais uma falta para o CRB é o Eric com a camisa 11 às costas que vai para a cobrança com as mãos na cintura acompanhando a orientação do assistente boa chance para o CRB os torcedores lá no fundo acompanhando atentamente pedindo para que a bola não passe é o Eric que vai colocar a bola na área a bola viaja bastante vai para o segundo pau passa por todo mundo ali a defesa da equipe do Jaciobá não teve nenhuma vergonha de abrir o compasso e colocar a bola para fora o CRB tem mais uma chance a escanteio Igor Carius setor esquerdo de ataque estamos nos aproximando dos 7 minutos desse segundo tempo tudo igual Jaciobá e CRB é o de brasileiro de Aquino autoriza a bola viaja bastante vai na marca do pênalti praticamente para o cabeceio a tentativa do Jaciobá a defesa do Jaciobá fez o corte completou tudo ali o Luciano abriu o compasso também meio que de bicicleta desajeitado mas acabou salvando a equipe do Jaciobá Luiz faz o passe para o Bruno Lopes um passe curto na fogueira acabou perdendo e o Jaciobá tem espaço olha o espaço que o Jones tem pelo lado esquerdo viu a passagem em profundidade tentava ali o passe em profundidade na verdade para o Douglas e a leitura de jogo do Talisson acabou salvando a equipe do CRB mas que espaço teve o Jones para poder avançar Claudinei Xandão Igor o Videlan sim sábado de Zé Pereira com muitos jogos pelo futebol do Brasil só um minutinho Alberto o Luiz tenta passar pelo meio buscando o Léo Gamalho ali no rodopio deixou ali para o zagueiro da equipe do Jaciobá fica difícil na leitura de jogo o Léo Gamalho não se entendeu com o Luiz conclua Alberto Oliveira dois grandes perderam em São Paulo campeonato paulista o Agua Santa venceu o Corinthians por 2x1 e o Ituano venceu a equipe do Santos por 2x0 o São Paulo é que se deu bem na rodada está vencendo por 4x0 e no Rio a sua partida em Porto Alegre o Caxias vai vencendo o Grêmio já no finalzinho da partida vai ganhando o primeiro turno do campeonato gaúcho e no Rio 20 minutos do primeiro tempo está Boa Vista 1 Flamengo 0 a zebra está passeando a zebra está passeando TV Mar Canal 25 na onda do campeonato alagoano 4x2x3x1 futebol alagoano é paixão material elétrico é vocação na Incomeu aí a modificação no CRB primeira mudança do técnico Marcelo Cabo na partida saiu Bruno Lopes Alberto Oliveira e com a camisa 19 entrando aí mais uma novidade na equipe do CRB vamos confirmar aí camisa 19 do clube de regatas Brasil partida paralisada mais uma vez tudo igual no estádio Gessamara na cidade de Cururipe na camisa 19 entrou o camisa 19 maurinho saindo Bruno Lopes maurinho que começou a temporada como titular nesse time do CRB Alberto Oliveira foi observado inclusive no primeiro jogo treino do CRB contra o Cururipe no estádio Ripele mostrou até um pouco de intensidade mostrou algumas características interessantes no primeiro tempo depois maurinho desapareceu na sequência não tem feito bons jogos tanto é que perdeu essa condição de a princípio ser um jogador titular nesse time do CRB esse é maurinho a atração do CRB Alberto Oliveira trazendo também as suas credenciais nessa primeira mudança promovida pelo técnico Marcelo Cabo 10 minutos do segundo tempo partida mais uma vez paralisada Jaciobá vai empatando com o CRB em 1 a 1 jogo que encerra a quarta rodada do campeonato alagoano no outro jogo em andamento o Muricy segue vencendo o CSA pelo placar de 1 a 0 gol marcado por Deizinho assistência do meio campista Souza 41 anos atração do Muricy e do campeonato alagoano também olha que legal família toda reunida assistindo a TV Mar curtindo a sua transmissão Bora Galo abraços aqui do Davis Peroba opa um abraço para todo mundo a esposa Patrícia Cajueiro e o Regatiano Mirim que é o João Daniel um abraço para essa família Deus abençoe vocês muito obrigado e todas as famílias que nos acompanham também tá neste sábado de carnaval tem atleta da equipe do Jaciobá que está recebendo atendimento é o goleiro Alberto de novo dessa vez é o goleiro José a bruxa tá solta com os goleiros do Jaciobá no jogo de hoje não é possível né Viderano será que tem um terceiro goleiro não dessa situação aí a situação realmente fica muito complicada para a equipe do Jaciobá o representante de Pão de Açúcar que no primeiro tempo já perdeu o seu goleiro titular perdeu o goleiro Paulo entrou o José e agora tá recebendo atendimento médico o goleiro da equipe do Jaciobá com isso o tempo passa mas pense num jogo em um ritmo de quarta-feira de cinzas com muitas paralisações ritmo lento mas o segundo tempo tá até melhor pelo menos nós precisamos classificar isso vai se recuperando o goleiro do Jaciobá camisa 12 José estamos nos aproximando dos 12 minutos do segundo tempo por enquanto tudo igual Jaciobá um CRB também um arremesso manual já cobrado a equipe do Jaciobá tenta dar velocidade para tentar responder também a altura e pegar a defesa do CRB desguarnecida é o Douglas camisa 11 que vai pelo lado direito tá sendo acompanhado ali de perto pelo Igor Cariuz volta um pouco a bola Renilson levanta a cabeça preferiu tocar um pouco mais atrás aí é o Murilo zagueirão da equipe do Jaciobá José Wellington recebe em profundidade no 1-2 cruzamento feito na área a defesa do CRB fez o corte Eliseu Jaciobá tenta pelo menos equilibrar as ações da partida José Wellington tenta jogar individual ali tava sendo marcado pelo Maurinho no primeiro momento dele no jogo e o Jaciobá ainda leva vantagem Luciano fica olho no olho com o Lucas Mendes cruza a bola na área buscando o Jones antecipação do Xandão pra salvar o CRB Eliseu no domínio acabou deixando a bola escapar Léo Gamalho o CRB tem a chance partindo em velocidade pra Luíde na sua principal característica olho no olho com o Murilo deu um drible já inclusive na marcação Maurinho diminui um pouco por ritmo toca a bola pra Claudinei esse que abre na esquerda pra Igor Carius troca de passes do CRB pelo lado esquerdo Luíde livre de marcação tentou o passe curto acabou perdendo a chance o Carlos Jatobá não entendeu o lance e agora o Luíde vai tomar cartão amarelo pela falta cometida no Felipe Silva acabou puxando a camisa do jogador do Jatobá Luíde muito mal no jogo Alberto Oliveira errando muitos passes Alberto muito mal no jogo e isso é clássico do jogador quando ele não tá conseguindo render quando ele não não tem a a força por exemplo pra pra recompor pra chegar inteiro na marcação pra chegar cercando espaços o jogador acaba cometendo a situação da falta e recebendo o cartão amarelo o que foi o caso do camisa 7 do CRB Luíde cartão amarelo muito bem aplicado para o camisa 7 Luíde do CRB por falta no grande círculo Murilo tenta fazer a ligação direta o Jones conseguiu mais uma vez fazer dessa segunda bola um lance de perigo pro Jatobá já estava prestes a chegar ali o Luciano a defesa do CRB conseguiu fazer o corte Eric faz por elevação um belo passe tentando o Maurinho o Maurinho conseguiu ganhar da primeira que foi o Eliseu foi pra disputa com o segundo ainda continua tentando lutando Eric ainda vai na disputa de bola a equipe do Jatobá tem dificuldade pra poder escapar desse perigo e aí recebeu a falta o camisa 3 Leno na intermediária são as emoções do Alagoano 2020 na tela da sua TV Mar o Jatobá por exemplo lá em Atalaia tem um belo estádio tem um belo estádio Luiz Pontes de Albuquerque também em Boca da Mata o Olivão Elias de Moraes aí poderia proporcionar até uma um posicionamento diferente dos torcedores dessa cidade né Alberto Oliveira não seria o correto mas seria pelo menos um atrativo olha o Jatobá chegando a falha de marcação do CRB a tentativa do chute Edson Marden Edson Marden salva o CRB Jatobá dando um onde morto mas chegando com perigo falha de marcação do CRB e o Edson Marden teve que trabalhar colocou a bola espalmando a bola para escanteio setor esquerdo de ataque é o Luciano que vai para a bola com a camisa 10 com as mãos na cintura momento de concentração a bola foi cobrada via jogo no segundo pau a defesa do CRB falhou de novo o cabeceio foi feito ali pelo Murilo zagueiro da equipe do Jatobá por sorte ele estava muito longe do lance a bola passou à esquerda do goleiro Edson Marden e apenas tiro de meta TV Marcanal 25 na onda do campeonato alagoano oferecimento o borrachão o Nordeste compra aqui Carlos Jatobá dá uma bronca geral ali no ataque do CRB queria a apresentação o Eric foi o que se apresentou tocou a bola no lado esquerdo para o Igor Carius defesa do Jaciobá fez o corte arremesso manual para o CRB mais um arremesso participe com a gente mande suas mensagens pelo nosso WhatsApp Claudinei deixa a bola pelo meio para Luíde levanta a cabeça vê a passagem de Lucas Mendes encontra espaço fica olho no olho com José Wellington tentou o passe em profundidade pelo meio acabou dando chance para que a defesa do Jaciobá fizesse o corte Thales Xandão Carlos Jatobá olha a troca de passos pelo meio aí purbura a qualidade atendativa ali do Maurinho acabou por elevação tentando fazer um passe de calcanhar perdeu a chance permitiu a defesa a reação da defesa do Jaciobá marque a TV Mar Canal 25 no seu Instagram arroba TV Mar Canal 25 e venha participar com a gente dessa transmissão mais um lance de falta para o CRB já cobrado rapidamente Carlos Jatobá passe curto para o Luíde boa trama com o Léo Gamalho fica um jogo feio a bola subindo bastante a defesa da equipe do Jaciobá tentando fazer o corte de qualquer maneira para afastar o perigo Claudinei sempre organizando a jogada vindo de trás Thalisson abriu na esquerda para Xandão esse que dá um passe curto para Igor volta a bola para Xandão encontra em liberdade o Thalisson tem terreno para levantar a cabeça pensar o que vai fazer e é isso que ele faz levanta a bola em profundidade para Lucas Mendes o cruzamento a tentativa do cruzamento que foi feito agora meu amigo alguém anotou a placa ali porque o Murilo foi sem freio mas se jogou para cima do Lucas Mendes e depois deu uma bronca ali no assistente só está faltando bater no assistente agora o Murilo camisa 4 toma cartão amarelo o que que passa o que que passa na cabeça do jogador em reclamar com o assistente em reclamar com o arbitragem cartão vermelho por reclamação aí o Jaciobá prejudicado Alberto Oliveira se fosse o senhor presidente do Jaciobá o que que o senhor faria com o jogador com um comportamento como esse venha né chamava ele na xinxa para tentar resolver mas é eu sei que tem um ambiente de jogo o clima de quem está dentro de campo tem tudo isso mas é inaceitável que um jogador faça o que o Murilo fez que atropele o jogador do CRB ele colocou o jogador do CRB para fora você disse anotar a placa do caminhão do ônibus e depois ele ele de forma descontrolada parta para cima do assistente discuta com o assistente reclame do assistente xing até o ponto de receber o cartão amarelo e depois receber o vermelho e a polícia teve que entrar para poder levar o rapaz pelo menos quatro policiais ali olha o tamanho do Murilo pois é é pelo menos essa é a atitude agora seriamente Alberto Oliveira todos nós acompanhamos que o Murilo camisa 4 da equipe do Jaciobá fez falta ele deve ter falado alguma coisa muito forte não foi só apenas a reclamação por uma falta marcada ele deve ter esclambado é a contundência da reclamação e além disso alguns impropérios ditos ao árbitro assistente sem dúvida nenhuma Messias no Rio Grande do Norte acompanhando a nossa transmissão por favor só depois não vamos escutar aqui a ideia de que ah porque é um clube grande contra um clube pequeno porque a falta de fato aconteceu se fosse um lance que não tivesse ocorrido poderemos até justificar a atitude e insatisfação do camisa 4 Murilo da equipe do Jaciobá o certo é que o Jaciobá tem um homem a menos 20 minutos e meio o Jaciobá vai empatando o jogo com o CRB no Gesso Amaral pelo placar de 1x1 e agora vai ter que recorrer se desdobrar com um jogador a menos aí o quarto hábito tentando ali o diálogo e o Murilo saindo muito chateado e recebendo o carinho da torcida na arquimancada você recebeu muito esse carinho desse né Muricy segue vencendo o CSA pelo placar de 1x0 o gol foi marcado por Deizinho assistência do Souza e a partida mais uma vez paralisada olha o lance Alberto Oliveira olha o lance aí o Lucas ah meu amigo pelo amor de Deus se não foi falta isso vai ser mais o que ele colocou o corpo Alberto mas foi totalmente desproporcional o excesso de força ele coloca o corpo e ainda solta o braço né solta o braço então assim é desproporcional demais coloca o Lucas se a gente estivesse falando de MMA diz que coloca o Lucas pra dormir né pra se ter uma ideia ele tomou primeiramente o cartão amarelo e continuou reclamando continuou reclamando continuou reclamando e tomou o cartão vermelho e o CRB tem uma falta como fala aqueles narradores né a moda antiga um córner de mangas curtas Alberto Oliveira que lindo é uma falta pro CRB e aí o torcedor fica inflamado na arquibancada todo mundo olhando pra grande área a coisa não anda boa não lá no Gesso Amaral e Curulipe não é um momento de uma substituição vamos ver quem é que vai entrar na equipe e a falta foi cobrada a cabeçada foi a cabeçada feita meu Deus do céu quase o CRB faz o segundo gol Carlos Jatobá conseguiu ali aparecer como elemento de surpresa o momento é que será processada a substituição aí vamos ver se é a equipe do Jaci Obá ou o CRB que vai mexer se for o Jaci Obá o camisa 8 que nós acompanhamos ali é o Tássio deve entrar ali um homem pra recompor o setor de defesa com a saída do Murilo na equipe do Jaci Obá se for o CRB o Carlos Jatobá o certo é que o tiro de meta já foi cobrado é isso mesmo na equipe do Jaci Obá camisa 15 da equipe do Jaci Obá entrando já já nós vamos confirmar a saída foi do Tássio camisa 8 Augusto Augusto entrando na equipe do Jaci Obá no lugar do Tássio com a 8 e o CRB tenta chegar com perigo Igor Carius conseguiu levar muito bem a vantagem tocou pro Eric que recebeu a falta a falta foi feita ali pelo Felipe Silva 23 minutos e meio segue 1 a 1 o Eric que coloca a bola embaixo dos braços para cobrar com carinho é uma boa chance para o clube de regatas Brasil é o camisa 11 Eric que está com a bola olhar fixo na área querendo ver quem tem a liberdade para poder fazer a conclusão levanta a bola na área a bola viaja bastante vai passando por todo mundo a tentativa do cabeceio meio atrapalhado o cabeceio ali do atleta do CRB me parece que na jogada era o Lucas Mendes que estava por ali fez o cabeceio a bola passou a direita do goleiro da equipe do Jaciobá do goleiro José é apenas tiro de meta TV Mar Canal 25 na onda do Campeonato Alagoano oferecimento Condomínio Vista Lagoa incomparável é morar bem mais um tiro de meta no jogo você acompanhando toda a movimentação são as emoções da quarta rodada do Campeonato Alagoano em seu encerramento a partida entre Jaciobá e CRB e continua no estádio José Gomes da Costa o Muricy vencendo o CSA pelo placar de 1 a 0 com gol marcado por Deizinho Luciano volta um pouco o jogo encontra Renilson atuando improvisado depois da expulsão do Murilo na defesa tentou o passe em profundidade e o CRB tenta dar a resposta a bola não veio boa não para o Léo Gamalho acabou escapando o Leno coloca a bola para frente aí o Lucas Mendes por elevação conseguiu um belo passe para o Luíde acabou ficando sem opção voltou o jogo tem ali atrás o Thalisson Kelvin abriu no meio para Claudinei Xandão Igor Carius e mais uma atração daqui a pouco no CRB o Camisa 22 já já trazendo todas as emoções e informações com o Alberto Oliveira e o jogo prossegue a bola sendo disputada pelo meio que vai carregando ali é o Lucas Mendes faz o passe curto buscando inclusive a participação do Luíde no jogo agora sim Lucas Mendes Thalisson Kelvin que estava trabalhando a bola Luíde deixou a bola escapar o Luíde definitivamente não vive uma grande noite deixou a bola escapar errando muitos passes devolvendo a bola para o setor de defesa da equipe do Jaciobar é o João Carlos que vai entrando vai saindo o Carlos Jatobar na equipe do CRB João Carlos com a camisa 22 a segunda mudança do técnico Marcelo Cabo no jogo CRB tem arremesso manual já cobrado no primeiro pau tentando ali a participação do Léo Gamalha a defesa fez o corte Augusto completando ali o corte para a equipe do Jaciobar e o CRB insiste o Jaciobar vai se defendendo como pode tem um homem a menos técnico Marcelo Cabo percebendo exatamente essa vulnerabilidade coloca mais um homem de frente que é o João Carlos e vai tentando carregar a bola pelo meio o CRB olha o João Carlos na sua primeira participação tentava o passe por elevação acabou ali recebendo um encontrão com o jogador da equipe do Jaciobar levou a pior o atleta da equipe de pão de açúcar e foi marcada a falta de ataque é um jogador de muita força física né Alberto Oliveira e João Carlos e com o Marcelo Cabo percebendo que o time do Jaciobar tem um jogador a menos coloca o João Carlos e ele e o Léo Gamalha lá na frente é a tendência de chuveirinho por cima de chuveirinho na área hein Alberto Oliveira seria um desafio bem interessante né entre o Murilo e o João Carlos em campo pois é se ele tivesse em campo mas eu entendia tem alguns guarda roupas nesse campeonato que é brincadeira né Murilo tem o João Carlos tem o Wesley Tank do Asa também né eu entendi a mudança do Marcelo Cabo e você foi feliz quando colocou que o CRB com um homem a mais então solta o time um pouco mais pra frente e eu entendo que essa cobrança em relação ao Marcelo Cabo se ele não tira um volante pra colocar um segundo centroavante um segundo atacante possivelmente seria acusado de ah não modificou o time não colocou mais um atacante mas o que o jogo caberia nessas circunstâncias seria a saída do Luíde que o Luíde tá muito mal no jogo tá muito mal no jogo mas entendo a mudança em função disso estar com um homem a mais é significativo quando você tira um meio campista e bota um atacante mas trocaria um atacante pelo outro e soltaria um pouco mais o Carlos Jatobá porque tem um pouco mais de qualidade e tava melhor no jogo do que o Luíde João Carlos fez bem a parede toca a bola pro Luíde recebe novamente belo passo olha o João Carlos tentando em profundidade se tivesse devolvido talvez a melhor opção seria pro próprio Luíde que tava partindo livre de marcação Luciano o jogo fica bom nesse momento no segundo tempo José Wellington Douglas Jones recebe um encontrão por trás ali do Xandão tem dificuldade pra dominar acaba voltando por precaução pro Douglas que por elevação encontra o Jones olha o momento da equipe do Jatobá a antecipação feita pelo Talisson Kelvin coloca a bola pra escanteio 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 para a equipe do Jatobá 29 minutos do segundo tempo o jogo fica emocionante nessa segunda etapa Jatobá tem um homem a menos mas vai na base da raça da disposição tentando acuar a equipe do CRB tem essa chance depois de muitos minutos levando uma forte pressão olha o cruzamento do escanteio autorizado pela arbitragem a bola vai na marca do pênalti viaja bastante o Renilson consegue fazer o cabeceio a bola vai pras mãos do goleiro Edson Marden que faz a defesa fica olhando lá pra frente sem tanto opção mas sim prefere começar o jogo com o Talisson toca a bola uma bola longa pra Xandão esse veio Igor Cariuz tenta por elevação encontra o Eric na base da velocidade a antecipação foi feita pela defesa da equipe do Jatobá que cede o arremesso manual CRB tentando explorar a velocidade de seus jogadores Igor Cariuz vai arremessar a bola forte na área no primeiro pau Léo Gamalho tem a participação feita o toque leve para o jogador João Carlos a tentativa do chute olha a bola atrás voltando pra equipe do CRB chegando com o Luíde a defesa do Jatobá do jeito que deu no nariz a puta foi o Eliseu não teve nenhuma vergonha de afastar o perigo o Jatobá tenta dar o contra-golpe e acaba devolvendo a bola pra defesa do CRB título no Rio Grande do Sul Caxias é campeão do primeiro turno vencendo o Grêmio por 1 a 0 e na final da Taça Guanabara o Flamengo empata no finalzinho do primeiro tempo Boa Vista 1 Flamengo também tudo normal o CRB tem a chance de arremesso manual TV Marcanal 25 na onda do campeonato alagoano Nova Maceió Nova Maceió Nova Maceió Prefeitura de Maceió aí Alberto Oliveira aquela substituição que você disse que o Marcelo Cabo deveria ter feito aconteceu o Luíde saindo do CRB daqui a pouco a gente informa quem é que vai entrar mas o CRB insiste a tentativa do chute de fora da área a bola foi Bruno Concedei formado nas categorias de base do Vasco da Gama entrando aí no CRB com a camisa 17 Bruno Concedei era o que eu tinha falado o Marcelo fez as duas mudanças para ter um resultado ele podia ter tirado o Luíde e ter deixado o Carlos Jatobar esse garoto Bruno Concedei quando surgiu no Vasco da Gama surgiu com uma das grandes promessas sendo comparado em determinados momentos até com Felipe Coutinho pelo torcedor do Vasco às vezes a carência acaba provocando sim essa precipitação nos torcedores Alberto Oliveira muitos de nós da imprensa também mas ao ponto de ser comparado com um atleta como o Felipe Coutinho dá uma ideia realmente de jogador ter uma certa qualidade o Bruno Concedei e aí ele fez um passo longo para João Carlos botou na base da velocidade na marcação acabou recebendo ali que pancada do jogador Renunson vai tomar cartão amarelo uma entrada forte do camisa 7 da equipe do Jaciobar que começou no meio campo e agora acabou sendo improvisado mas foi um carrinho um carrinho perigoso que ele acabou dando ali no João Carlos que mostrou velocidade viu Alberto Oliveira para quem achava por ter uma alta estatura ser um jogador lento mostrou velocidade nesse lance Alberto é um jogador rápido é um jogador que tem intensidade inclusive joga bem pelos lados ainda não se firmou porque é irregular ele faz momentos dentro do jogo muito bem depois some mas é um jogador que tem esse potencial tem explosão tem força e fisicamente é muito forte é uma falta perigosa em favor do CRB é o Eric que ganha 11 na bola ele que tem a 11 as costas é um momento de perigo contra o gol do Jaciobar é um momento e uma grande chance para o clube de regatas Brasil quem sabe o CRB consegue com esse lance o vira vira virou é o que o torcedor regatiano está esperando neste sábado de carnaval com as mãos na cintura Eric olhar fixo na área aí a orientação do Helder Brasileiro de Aquino que foi lá no meio da Vuvuca para poder afastar os jogadores a bola será alçada na área é um momento de perigo para o CRB olha o Eric levantando no segundo pau a bola viajou bastante o goleiro saiu de forma atrapalhada pode comemorar torcedor Alvin Rubro gol do CRB Xandão Xandão no meio da área depois do cruzamento do Eric a bola viajou no segundo pau a defesa do Chassiobá falhou todo mundo assistindo e o Xandão por lá saída atrapalhada do goleiro com gol escancarado tinha muita gente na linha de meta mas nenhum deles conseguiu tirar a bola do Xandão que coloca o CRB em vantagem o galo é vira vira virou do Gé Samaral em Cururipe faz 2x1 em cima do Chassiobá e nós lançamos a pedra Alberto Oliveira a chance era essa para o CRB que volta a ficar em vantagem pelo menos entra em vantagem pela primeira vez no jogo né Alberto é quando o time não consegue construir muita coisa dentro da partida a bola parada o chute de média de longa distância acabam sendo alternativas que são necessárias que você considere e aí o CRB apostou nisso um bate e rebate muito grande atravessa toda a extensão da área volta e aí o Xandão de cabeça o goleiro o José acabou saindo catando borboleta não conseguiu tirar a bola e o Xandão faz o gol primeiro o gol dele com a camisa do CRB que tem uma bola aérea muito forte e também uma bola parada né muito forte então CRB 2x1 num dia lamentável do que o CRB apresentou mas que vai conseguindo a vitória na imposição na força na pressão em cima da equipe do Jaciobar e se o torcedor do CRB teve razões de sobra pra poder comemorar agora a pouco o gol de empate aliás o gol da virada o gol do Xandão encerrada a partida no estádio José Gomes da Costa o Muricy vence o CSA pelo placar de 1x0 o gol marcado por Deizinho o Muricy é o novo líder do campeonato alagoano com esse resultado que sábado é esse pro torcedor do CRB Alberto Oliveira e pro torcedor do CSA o torcedor do CRB feliz da vida ele começa vendo o seu time perder o time já consegue a virada e agora ele tem a informação de que o seu maior rival perdeu o jogo o Muricy deu no CRB deu no CSA tá virado o Muricy pois é é o Muricy time da Zona da Mata agora o pessoal vai comemorar bastante né Muricy é muito forte a cidade no carnaval vai comemorar muito olha o CRB chegando a tentativa do chute do Maurinho a bola foi parar nas mãos do goleiro José saiu toda atrapalhada no segundo gol do CRB na reposição de bola deu uma matada no peito estranha o camisa 10 Luciano sumidaço nesse jogo Maurinho toca a bola pra Léo Gamalho esse que abre na esquerda pra o Eric tem a passagem do Igor Cariuz o CRB vai ganhando o campo vai ganhando ânimo no jogo vence de virada por 2x1 Maurinho troca de passos pelo lado esquerdo Igor Cariuz levanta a bola na área buscando o João Carlos a tentativa ali no Léo Gamalho a defesa faz o corte TV Mar Canal 25 na onda do campeonato alagoano oferecimento farmácia permanente aqui tem e é mais barato olha o CRB mais uma vez trabalhando a bola pelo lado esquerdo tem a participação agora do Igor Cariuz serviu o Eric levanta a bola não preferiu o toque curto cruzamento sim agora foi feito a bola foi na área o goleiro faz a defesa acabou saindo inclusive de maneira mais segura o goleiro da equipe do Jaciobá Eliseu tenta organizar a casa Luciano vai na base da velocidade tenta colocar no ponto futuro aí o corte foi feito um corte esquisito a bola voltou pro goleiro Edson Marden o CRB vai vencendo o jogo pelo placar de 2x1 de virada o gol foi marcado há pouco o segundo gol do CRB pelo zagueiro Xandão conduz a bola pelo meio uma participação ali do Bruno Concedei o passe longo tentando o João Carlos o carrinho por trás uma jogada por trás ali acaba tomando cartão amarelo o Leno camisa 3 da equipe do Jaciobá e os atletas do Jaciobá cercando o árbitro Helder Brasileiro de Aquino e aí mais um cartão a vermelho no jogo já tinha cartão amarelo na verdade é o Renilson não foi o Leno não é o Renilson tinha tomado cartão amarelo naquele lance do carrinho no João Carlos e agora por falta por trás toma o segundo cartão amarelo e o vermelho o Renilson camisa 7 da equipe do Jaciobá leitura de jogo perfeita do árbitro Alberto Oliveira sim sim leitura perfeita em cima de um jogador que fez uma segunda falta uma falta para cartão amarelo e acaba sendo expulso você começa a ver o time do Jaciobá desabar fisicamente não consegue ter intensidade não consegue ter a força manter essa força ao longo de toda a partida e aos poucos perde um jogador perde o segundo chega num momento complicado com realmente apresentando muitas dificuldades ao longo dessa partida partida que o CRB já conseguiu virar e agora você ainda tem pelo menos mais eu diria 10 minutos de jogo botando aí pelo menos 2, 3 minutos de acréscimo e com 2 a menos é a hora do CRB definir o jogo chegar ao terceiro gol definir logo evitar qualquer risco porque esse é um jogo perigoso sabe você está com 2 a 1 está com 2 jogadores a mais e não consegue matar o jogo de repente num estirão numa bobeira você toma um gol isso complica demais então é hora do CRB definir girar essa bola ser contundente chegar ao terceiro gol e matar a partida em termos táticos Alberto Oliveira até para ampliar e adicionar o que você colocou em seu comentário o Renilson ele já tinha entrado para uma uma proposta de cobrir ali exatamente o buraco deixado pelo Murilo e acaba sendo expulso mais uma vez ou seja é um outro problema para o técnico betão da equipe do Jaciobá daqui a pouco você fala Lucas Mendes faz o cruzamento tenta buscar ali o Léo Gamalha a defesa faz o corte Jaciobá esfacelado defensivamente com dois jogadores a menos e apenas tiro de meta Alberto Oliveira por favor quem já foi recompor ali a situação da zaga foi justamente o Eliseu que sem a bola vai ser o zagueiro justamente ao lado do Lendo é um convite para o cruzamento na bola da área que é um jogador mais baixo que é um jogador que não tem essa mesma esse mesmo posicionamento de forma tão natural como os zagueiros tem de forma mais mais tranquila mas é isso é o CRB girar essa bola conseguir trocar de corredor e conseguir esse gol conseguir esse gol que mate a jogada mate o jogo mate a partida fazendo uma vantagem mais considerada no Jaciobá vai saindo o camisa 11 Douglas entrando o camisa 14 daqui a pouquinho a gente informa quem é o camisa 14 da equipe do Jaciobá já tem aqui a informação é o João João camisa 14 na equipe do Jaciobá no lugar do 11 Douglas raro nos dias de hoje né só tem o primeiro nome né João José João José tem dois logo né dois José aí a falta de ataque Marcelo Cabo tá irritadíssimo orientação constante pros jogadores do CRB mesmo vencendo o jogo por 2 a 1 passamos os 41 minutos olha o CRB tem uma boa jogada com o Maurinho acabou tentando ali evitar a saída de bola mas é mais um arremesso manual em favor da equipe do Jaciobá que perde o jogo saiu na frente com o gol marcado por Jones a falta já foi cobrada por Thalisson Kelvin Xandão tentou fazer o domínio acabou deixando a bola escapar abre na esquerda buscando o Igor Igor Carius Eric tenta a jogada individual olho no olho consegue escapar no primeiro momento da marcação faz o cruzamento livre 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 de marcação Eliseu na leitura perfeita pra poder salvar a equipe do Jaciobá olha o rebote chegando com o Eric na bola tinha o Claudinei participando também da jogada ele mesmo que vai pra disputa e consegue pelo menos manter o CRB com a posse de bola aí a tentativa do Igor Carius a recuperação da defesa do Jaciobá quem tava ali presente pra poder tentar a recuperação foi o João que acabou de entrar e o Eliseu fazendo o feijãozinho com o arroz dele ali atrás colocando pra onde o nariz a ponta também não quer saber de muita brincadeira e devolve a bola pra defesa do CRB CRB que vai acuando a equipe do Jaciobá nesses últimos momentos Bruno Concedei levanta a cabeça faz bem o passe em profundidade tentava ali a passagem conseguiu de forma atrapalhada fazer o corte ali o João da equipe do Jaciobá Claudinei faz o jogo circular com o Bruno Concedei passe curto buscando também da movimentação espaço a equipe do CRB o Jaciobá todo recuado com dois homens a menos dois jogadores a menos Renison e Murilo expulsos vi pelo menos três movimentos na mão do árbitro Maurinho tentou o passe a defesa do Jaciobá falhou o João Carlos vai tentando acredita no lance vai disputando ali com José Wellington jogador da equipe do Jaciobá Eric CRB tem uma grande chance João Carlos Eric tentou o lance e o Eliseu vai se desdobrando salvando a equipe na verdade foi o camisador Felipe Silva salvando a equipe do Jaciobá vai se assinar pressão até os últimos momentos Jaciobá já não tem mais nenhum jogador no campo de defesa do CRB Maurinho tentou ali dominar a bola acabou perdendo permitiu o combate do jogador do Jaciobá aí o Jones ajudando defensivamente tenta ali afastar o perigo a bola resvalou ali no Maurinho e a bola acabou saindo e ele desabou TV Mar Canal 25 na onda do Campeonato Alagoana Telezio Engenharia tem mega bônus de até 15 mil no Gran Pátio a caída ali o Jones camisa 9 da equipe do Jaciobá do Jaciobá passamos dos 44 minutos acho que teremos 3 minutos de acréscimos só isso foi pelo menos econômico no segundo tempo é porque o que deu pra ver da imagem é justamente isso ele fazendo o gesto 3 vezes eu não sei se esse gesto já vinha sendo feito antes mas a princípio pelo menos 3 minutos estão garantidos Jaciobá que teve dois jogadores expulsos o Murilo e o Leno camisa 3 aí a falta recebida pelo João 4 minutos Alberto você quase acertou tá certo o nosso comentarista 4 minutos de acréscimos nós vamos até os 49 finalzinho de jogo no estádio Gessa Amaral na cidade de Cururipe o CRB vai vencendo a equipe do Jaciobá pelo placar de 2 a 1 olha o João tentando colocar ritmo no jogo domínio do Luciano não foi bom não a bola acabou ganhando distância mas mesmo assim ele teve velocidade acabou mantendo pelo menos o Jaciobá com a posse de bola Eliseu na fogueira tá sendo acompanhado pelo Léo Gamalho tem também a participação ali e a boa participação do Maurinho Léo Gamalho encontra espaço vai na base da velocidade prendeu um pouco o jogo toca na frente e que dá um belo toque sim permitindo inclusive a chegada do Maurinho mas o José goleiro do Jaciobá tava atento e fez a tentativa ali na defesa e a reposição e saída errada da equipe do Jaciobá já devolve a bola de novo para o CRB Lucas Mendes encontra espaço pelo lado direito acabou travando um pouco o jogo volta a bola pra Bruno com CDI Claudinei trabalha a bola pelo meio com o Eric e aí na tentativa do passe o Renilson fez o corte o Jaciobá tem dificuldade pra sair jogando o CRB marca alto aproxima suas linhas tem na participação no meio também a chegada do Augusto aperta muito o CRB na marcação a saída de bola da equipe do Jaciobá e aí José Wellington acabou sofrendo falta João já cobrou rapidamente viu o espaço e livre de marcação pelo lado direito tentou ali encontrar o Luciano tem um Jones também por ali defesa do CRB fez bem a antecipação com o Edson Marden 46 minutos e 40 nós vamos até os 49 o CRB vai vencendo o Jaciobá pelo placar de 2 a 1 Bruno Concedei Léo Gamalho Igor Carius abriu pro Eric no lado esquerdo volta pra Igor Carius o CRB tenta cadenciar o jogo nesse momento administra vantagem valoriza o resultado do clube de regatas Brasil o Lucas Mendes fez bem a jogada individual foi pra cima da marcação o Jones acabou ali fazendo falta o Lucas Mendes fez falta no Jones o Jones ali meio nervoso puxou o jogador do CRB com a partida já paralisada e aí o José Wellington acabou cobrando a falta a bola vai saindo pela linha de arremesso manual o Jones tentou até fazer um drible mas acabou desistindo e o arremesso manual foi cobrado rapidamente João Carlos toca a bola com o Maurinho encontra Bruno Concedei vê no meio a liberdade do Léo Gamalho teve tempo pra pensar e o passe foi muito forte pro Eric exagerou na hora do passe o Léo Gamalho e acabou cedendo arremesso manual para a equipe do Jaciobar esse com a bola é o Felipe Silva Renilson acaba voltando meio na fogueira ali pro lateral da equipe do Jaciobar que tenta botar a bola novamente em jogo e o Jaciobar mesmo assim conseguiu ficar com a posse de bola porque o Xandão na antecipação acabou devolvendo Bruno Concedei Lucas Mendes João Carlos tenta encarar a marcação do Eliseu volta ao jogo encontra o Claudinei livre de marcação tem o Eric também no lado esquerdo a passagem do Igor Cariuz o passe foi curto demais ele acabou prendendo muito o lance também Claudinei levanta a bola e aí o árbitro encerra o jogo aos 48 minutos e 40 segundos CRB vence a equipe do Jaciobar resultado de virada 2 a 1 no encerramento da quarta rodada do campeonato alagoano e daqui a pouco nós vamos trazer toda a movimentação o que foi esse jogo mais uma vitória do CRB no campeonato a segunda vitória consecutiva do Galo depois de ter vencido o Asa vencendo agora a equipe do Jaciobar entrando definitivamente no campeonato alagoano daqui a pouco no pós-jogo da sua TV Mar Canal 25 na onda do campeonato alagoano show de bola no canal esportes oferecimento condomínio vista lagoa incomparável é morar bem farmácia permanente aqui tem e é mais barato o borrachão o Nordeste compra aqui Telezio Engenharia tem mega bônus de até 15 mil no Grampatio material elétrico é vocação é na Incomeu e Prefeitura de Maceió uma nova Maceió que chega pra ficar é que tem mega bônus para os 70 primeiros compradores meu amigo é mega bônus de até 15 mil reais que você já usa pra descontar na entrada do seu imóvel e ainda super condições zero de ITBI e de registro parcelas do sinal a partir de 100 vezes de apenas 122 reais e descontão pelo Minha Casa Minha Vida venha ver com seus próprios olhos no stand no Shopping Pátio tem mega bônus na Telezio venda San Fieri 21, 21, 6 mil ofertas de carnaval do O Borrachão olha só tem bomba d'água Schneider por 574,90 ela é autoaspirante tem ainda protetor solar fator 60 só o borrachão tem esse preço 12,90 guarda-sol náutica ele tem proteção é articulado e sai por 99,90 a vista caixa térmica termolar 32 litros design exclusivo acesso também e preço 79,90 a vista corre no Borrachão Centro Farol e Jatiuca é uma praça novinha aqui no bairro tem obra e uma nova Maceió chegando por isso é importante que você pague em dia o IPTU assim a sua contribuição volta em melhorias na cidade escolha o desconto em cota única ou parcelamento em até 10 meses pague seu IPTU a nova Maceió que veio para ficar futebol alagoano é ação material elétrico é vocação é coisa de especialista é na Rincomel lâmpada fluorescente gelite só R$ 16,90 que oferta iluminada luminária aletada LED gelite R$ 2,20 R$ 67,90 e tem muito mais ofertas incríveis por toda a loja para a obra para a reforma para a casa para a empresa procure quem entende material elétrico é na Rincomel Jaraguá Avenida Jatiuca e Recife conheça o Vista Lagoa a 10 minutos do centro de Maceió e próximo a tudo clube com piscinas salão de festas espaço gourmet e muito mais infraestrutura completa para você relaxar e aproveitar a vida venha conhecer e se encantar com as belezas naturais que a região tem a oferecer visite a obra na rodovia L-101 Sul Ilha de Santa Rita ao lado do Costelão conheça o Vista Lagoa partida encerrada no estádio Gessa Amaral na cidade de Cururipe e o CRB conquistou uma vitória de virada em 2 a 1 venceu a equipe do Jaciobá e agora sim assumiu definitivamente o seu posto no campeonato alagoano no outro jogo nós aqui também durante a bola rolando para Jaciobá e CRB nós estávamos informando o resultado e o CSA perdeu para a equipe do Murici um gol de deizinho e passe assistência do Souza em CSA o alagoano Souza aos 41 anos conseguiu aí contribuir para a vitória do Murici que derrotou mais um grande já havia vencido o CRB e o Murici agora é o novo líder do campeonato alagoano Alberto Oliveira que campeonato surpreendente esse alagoano com o Murici aí sendo líder com o Jaciobá sendo mais uma vez aquele time chato difícil de ser batido com o CRB vencendo duas partidas consecutivas qual análise que você faz desse resultado principalmente no jogo do CRB hoje à noite eu acho que em termos de resultado para o CRB foi um resultado muito bom o CRB consegue a sua segunda vitória consecutiva ele assume uma posição de vice-liderança no campeonato estadual um ponto atrás do Murici e com a mesma pontuação do CSA que com a derrota e a vitória do CRB com o saldo e gols do CRB o CSA passa a ser o terceiro colocado com o resultado muito bom como desempenho horroroso desempenho do CRB na tarde e noite de hoje o CRB não fez um bom jogo e olha que o CRB teve estágios por exemplo de começar atrás de marcador e buscar o empate ter dificuldade no primeiro tempo e em circunstâncias de 11 contra 11 CRB com muita dificuldade 11 contra 10 com muita dificuldade e 11 contra 9 o CRB ainda não conseguiu construir acho que o Marcelo Cabo não está satisfeito com o que viu hoje e eu já trouxe no começo da nossa transmissão até por uma provocação sua Viderlan a condição de desgaste viagem problemas com os jogadores e isso é preciso levar em consideração mesmo com esse aspecto o que o CRB apresentou é muito abaixo do que o time já jogou inclusive no campeonato estadual ele fez uma péssima partida contra o Muricy contra o CSE ele não tinha o time considerado titular contra o Asa não o CRB fez uma partida de mostrar e dizer estou chegando estou vindo meu objetivo é conquistar título e agora contra o Jaciobá ele volta a fazer uma partida muito instável o CRB repito consegue o resultado importantíssimo bom para solidificar o crescimento como o rendimento dele na temporada como um todo mas o desempenho no jogo foi muito abaixo fiquei decepcionado com o que vim do CRB depois de ter visto aquele segundo tempo maravilhoso do CRB contra o Asa não parece ter sido a mesma equipe que a gente viu há uma semana atrás esse é o Alberto Oliveira trazendo a análise dele a respeito dessa vitória do CRB por 2x1 resultado de virada o CRB começou sendo surpreendido o Jones camisa 9 fez o primeiro gol da partida o primeiro gol do jogo o gol do Jaciobá logo depois o Léo Gamalho cobrando o pênalti acabou empatando o jogo e no segundo tempo o Xandão o zagueiro Xandão fez o primeiro gol dele com a camisa do CRB de cabeça depois de uma falha da marcação da equipe do Jaciobá e deu a vitória ao Clube de Regatas Brasil daqui a pouco o Alberto Oliveira vai comentar mais com os melhores momentos do jogo tá certo? mas antes eu quero pedir a sua atenção para mais um recado de um dos nossos anunciantes nada se compara ao prazer de viver bem não é mesmo? venha conhecer o Vista Alagoa empreendimento campeão do prêmio Master ADM 2019 como o melhor condomínio horizontal de Alagoas localizado na ilha de Santa Rita as margens da rodovia L101 Sul a 10 minutos do centro de Maceió não tem erro fica ao lado do restaurante o costelão o Vista Alagoa une conforto e qualidade de vida tranquilidade e tecnologia segurança e satisfação de viver bem pertinho da natureza e com a belíssima Lagoa Manguaba à sua frente onde está localizada a prainha separando a Lagoa do mar nada se compara a sensação de desfrutar junto com a família de momentos únicos numa estrutura incomparável como você condomínio Vista Alagoa incomparável é viver bem visite o estande no local informações 99834 0102 é mais um empreendimento da macro empreendimentos e tabuada incorporadora Pois é e a próxima rodada do Campeonato Alagoano meu querido José Rodrigues será feita inclusive no próximo final de semana a Federação marcando jogos pós-carnaval né Alberto chegou agora o momento de comemorar momento de frevo de festa e Campeonato Alagoano só começa a próxima rodada no sábado que vem em alguns anos a Federação optou por ter os jogos na quarta-feira de cinzas e não tinha nos dias de carnaval no sábado no domingo até um pedido da própria polícia militar e agora houve a troca tem um jogo no carnaval no final de semana no sábado e por consequência você não tem o jogo no meio de semana até porque é uma data a ser utilizada pela Copa do Nordeste então a próxima rodada tem jogos no sábado três jogos no sábado e apenas um jogo no domingo dois deles para atender a questão de TV e os outros dois por pedido dos mandantes então vamos ter muitos jogos no sábado e o CSA encerrando a rodada no domingo em jogo marcado lá para a Palmeira dos Índios e o CSA vai pegar o Cururipe que até agora não perdeu no campeonato o Cururipe o CSA que era até então o invicto também na competição então o Cururipe vem de empates e uma vitória em cima do Asa aliás o Cururipe ele vai para uma sequência bem ardida daqui para frente pega o CSA no próximo final de semana e depois enfrenta o CRD aqui também em Maceió então é uma sequência bem complicada para a equipe do Cururipe bem complicada bem forte para a equipe do Cururipe que precisa pontuar reagir dentro do campeonato só com empates você pouco vai se movimentar na tabela de classificação e olha como o campeonato está tão parelho tão equilibrado que traz giros em relação a isso o Cururipe que é o quarto pode ultrapassar o CSA e colocar em risco até a permanência do CSA no G4 em caso de um novo tropeço do CSA eu sei que esse resultado do CSA hoje vai trazer uma semana de muita pressão para o time azulino até porque a diretoria já havia anunciado que no carnaval todo mundo trabalhando em dois períodos na segunda na terça e apenas na quarta-feira que é apenas um período tá certo Alberto Oliveira vamos então daqui a pouco quero saber sua opinião onde é que vai se encaixar o GUM nesse setor de defesa do CRB se você gostou do setor de defesa do CRB nesse jogo de hoje com o Jaci Albar quando o CRB venceu o jogo pelo placar de 2x1 porque estamos reforçando para você que está ligando a TV agora que está nos acompanhando pelo Youtube pelo portal Gazeta Web muito obrigado tá certo pelo aplicativo TV Mar o CRB venceu o Jaci Albar pelo placar de 2x1 mas antes de Alberto Oliveira falar e trazer mais detalhes nós vamos aproveitar mais um momento de trazer um novo recado de um dos nossos anunciantes nasce uma nova Maceió e você também pode contribuir para esse crescimento com o seu IPTU existem duas opções para o pagamento vamos conferir o VT o que significa IPTU? é asfalto é iluminação IPTU é uma praça novinha aqui no bairro tem obra e uma nova Maceió chegando por isso é importante que você pague em dia o IPTU assim a sua contribuição volta em melhorias na cidade escolha o desconto em cota única ou parcelamento em até 10 meses pague seu IPTU a nova Maceió que veio para ficar muito bem então vamos nessa sequência trazendo mais uma participação do Alberto Oliveira aqui comigo no pós-jogo na vitória do CRB pelo placar de 2x1 Alberto Oliveira vamos aos melhores momentos da vitória do Galo vamos lá? vamos convido a todo mundo para assistir os melhores momentos solta os melhores momentos olha o Jaci Oba chegando a falha de marcação do CRB a tentativa do chute Edson Mardin Edson Mardin salva o CRB os melhores momentos do segundo tempo são pouquíssimos lances porque os times construíram muito pouco esse é um lance logo aos 15 minutos quando a equipe do Jaci Oba tenta sair pelo lado de campo você vê que são 4 jogadores do CRB contra 2 do Jaci Oba e depois isso se transforma em 6 contra 3 foi a grande chance Alberto do Jaci Oba no segundo tempo uma grande chance com a intervenção do Edson Mardin o que chama a atenção é que é o dobro de jogadores do CRB para marcar os jogadores do Jaci Oba e os jogadores do Jaci Oba conseguem a situação esse é um lance capital do jogo que começa a mudar a característica da partida por quê? porque o Jaci Oba estava aguentando algumas investidas do CRB e aí o Murilo me dá uma peitada no Lucas Mendes que tira o jogador do CRB para fora de campo não só uma peitada mas ele abre o braço quando vai fazer a carga no jogador da equipe regatiana você vê que ele vai no lance abre o braço e joga o jogador do CRB distante não tem essa de ombro no ombro não né Alberto? a força é desproporcional a força é desproporcional tem que marcar a falta e aí o fato de ele estar cobrando muito da arbitragem ele acaba recebendo o cartão amarelo e ele vai no ouvido do árbitro e ele continua insistindo literalmente no ouvido a imagem mostrou isso que ele foi no ouvido do árbitro e falou alguma coisa ali insiste, reclama, xinga, ofende e aí recebe o cartão vermelho e definitivamente prejudica a equipe do Jaciobá que já tem uma deficiência física e aí começa a sentir mais ainda porque aí passam a ser 11 contra 10 é claro que o Jaciobá ainda tem essa cabeçada do Renison mas que não leva perigo nenhum cumpre o Edson Madden o Edson Madden controla por completo a situação e aí começam a surgir os espaços nessa falta o Renison toma o primeiro cartão amarelo ele vai muito forte em cima do João Carlos que na verdade Alberto foi o Leno o Leno que tomou o cartão amarelo por essa falta lembrei do Renison porque era o camisa 7 e os dois tem uma semelhança muito forte nessa questão de biotipo mas é o Leno camisa 3 que vai nessa jogada e que acaba fazendo falta em cima do João Carlos e depois o próprio Leno ele faz uma falta no meio campo e toma o segundo cartão entendeu? o cartão vermelho então é a situação de o Jaciobá ficar completamente desfalcado nessa situação e olha Viderlan se você tem um árbitro com uma uma situação mais rigorosa sim caberia expulsão direto nesse lance é muito forte a entrada e aí você tem a cobrança da falta você tem uma cobrança de falta que você já tem 30 minutos de jogo com o CRB com muitas dificuldades na partida a bola atravessa toda a área o goleiro sai mal ele tenta fazer o corte na entrada da pequena área e não não tira a bola ela é cabeceada de volta pra dentro do campo pra dentro da área e o Xandão sozinho confere mete pro gol faz o gol o primeiro gol dele com a camisa do CRB e o gol que daria a vitória ao clube de regatas do Brasil a partir daí foi só administrar o jogo e isso impressiona porque eu até disse é hora do CRB matar o jogo ele já tá com dois a um ele tem dois jogadores a mais dentro da partida aí onde se esperava mais do CRB né Alberto de contundência de ser insistente de ser mais forte eu cobrei do técnico Marcelo Cabo entendi a modificação dele porque você tem um jogador a mais você tira um volante pra colocar literalmente um atacante sim então ele tirou o Carlos Jatobá e colocou o João Carlos em tese você fica com o time mais ofensivo fica com o time mais incisivo dentro do jogo mas o que é que acontece na partida o Luíde era o jogador a ser substituído porque o Luíde não estava bem no jogo não fez um bom jogo e aí o Marcelo Cabo faz duas mudanças pra ter um resultado que logo depois ele inverte ele tira um meio atacante e põe o volante ou seja ele tira o Luíde e põe o Carlos o Bruno concedeu o Bruno concedeu o que é que poderia ter sido feito o Luíde sai de imediato e entra o volante ou você coloca uma situação ou libera o Jatobá um pouquinho a mais pra jogar né pra dar mais mais liberdade dele chegar um pouco mais visto que a equipe do Jatobá já tinha um homem a menos então foram feitas duas mudanças pra se ter um resultado mas entendi a mudança do técnico porque o técnico também é muito pressionado se você tá com um jogador a mais vencendo o jogo e você tira um jogador um atacante pra botar um volante o cara vai dizer infeliz retranqueiro miserável não tem coragem então ele fez a mudança pra tentar deixar o time mais agressivo ele já tinha o Maurinho em campo tinha o Léo Gamalho o Luíde e trouxe o João Carlos então a intenção era essa mas o jogo não pedia isso o jogo pedia saída do Luíde pra entrada até de um outro atacante pra ficar nessa condição de mais equilíbrio do time do CRB equilíbrio mesmo é o que tem a TV Mar Canal 25 porque daqui a pouco nós vamos trazer a classificação atualizada os próximos jogos depois do encerramento desta quarta rodada da competição TV Mar Canal 25 na onda do Campeonato Alagoas e em ritmo de frevo também voltamos já Show de Bola no Canal Esportes oferecimento Condomínio Vista Lagoa incomparável é morar bem farmácia permanente aqui tem e é mais barato o Borrachão o Nordeste compra aqui Telezio Engenharia tem mega bônus de até 15 mil no Grampátio material elétrico é vocação é na Incomel e Prefeitura de Macegó uma nova Macegó que chega pra ficar Muita gente já sabe agora a novidade é que tem mega bônus para os 70 primeiros compradores meu amigo é mega bônus de até 15 mil reais que você já usa pra descontar na entrada do seu imóvel e ainda super condições zero de ITBI e de registro parcelas do sinal a partir de 100 vezes de apenas 122 reais e descontão pelo Minha Casa Minha Vida venha ver com seus próprios olhos no stand no Shopping Pátio tem mega bônus na Telezio venda San Fieri 21,21,6 mil ofertas de carnaval do O Borrachão olha só tem bomba d'água Schneider por 574,90 ela é autoaspirante tem ainda protetor solar fator 60 só o borrachão tem esse preço 12,90 guarda-sol náutica ele tem proteção é articulado e sai por 99,90 a vista caixa térmica termolar 32 litros design exclusivo acesso também em preço 79,90 a vista corre no Borrachão Centro Farol e Jatiuca significa IPTU? é asfalto é iluminação IPTU? é uma praça novinha aqui no bairro tem obra e uma nova Maceió chegando por isso é importante que você pague em dia o IPTU assim a sua contribuição volta em melhorias na cidade escolha o desconto em cota única ou parcelamento em até 10 meses pague seu IPTU a nova Maceió que veio para ficar Futebol Alagoano é paixão material elétrico é vocação é coisa de especialista é na Rincomel lâmpada florescente gelite só R$ 16,90 que oferta iluminada luminária aletada LED gelite R$ 2,20 R$ 67,90 e tem muito mais ofertas incríveis por toda a loja para obra para reforma para casa para empresa procure quem entende material elétrico é na Rincomel Jaraguá Avenida Jatiuca e Recife Conheça o Vista Lagoa a 10 minutos do centro de Maceió e próximo a tudo clube com piscinas salão de festas espaço gourmet e muito mais infraestrutura completa para você relaxar e aproveitar a vida venha conhecer e se encantar com as belezas naturais que a região tem a oferecer visite a obra na rodovia L-101 Sul Ilha de Santa Rita ao lado do Costelão Conheça o Vista Lagoa Estamos de volta olha Alberto Oliveira fiz uma pergunta para você antes do intervalo sobre onde o Gull vai se encaixar nessa defesa do CRB e se você está gostando da defesa do CRB mas você vai responder daqui a pouco em 30 segundos porque nós vamos trazer mais um recado de um dos nossos anunciantes começou a folia de preços baixos no borrachão protetor solar fator 60 sunday apenas R$ 12,90 guarda-sol caribe náutica regulável e com proteção apenas R$ 99,90 à vista tem ainda caixa térmica 32 litros da termolar por apenas R$ 79,90 à vista e bomba d'água Schneider a autoaspirante por R$ 579,90 à vista também o borrachão centro farol e jatiuca 3336 4646 muito bem vamos aqui com o Alberto Oliveira de volta para responder Alberto a chegada do Gull na zaga do CRB tendo o Xandão fazendo gol tendo o Thaleson que fez até uma boa partida a partida muito consistente também onde vai encaixar aí o Gull numa situação como essa hein Alberto Oliveira será que o Marcelo Cabo vai desenhar um modelo de jogo com 3 zagueiros aí para poder não desagradar ninguém não acho que não acho que a zaga do CRB ela está definida é Gull e Xandão o Thaleson deve ficar no banco o Thaleson deve ser a opção o Gull veio para ser titular e o Xandão é o jogador de confiança sim a dupla de zaga é Gull e Xandão é né então está cravando isso né Alberto Oliveira não só Alberto Oliveira trazendo todas as informações também aqui para a gente bom a respeito ainda do jogo que o CRB venceu a equipe do Jaci Obá pelo placar de 2x1 o Léo Gamalho ele hoje foi muito bem acompanhado Alberto Oliveira não teve tantas oportunidades assim nem de fazer cabeceio ali eu poderia dizer que o Murilo depois o Leno depois passou o LZ o cara para acompanhar ele esse tipo de marcação acaba muitas vezes ofuscando uma participação de um atleta que tem a responsabilidade de colocar a bola para dentro o Marcelo Cabo percebendo isso colocou o João Carlos isso também foi uma ideia muito legal muito bacana que ele também adotou naquele momento eu acho que sim acho que é uma ideia de você povoar mais a defesa você já não tem a referência de um zagueiro você põe dois atacantes fica mais difícil ainda da defesa marcar mas o Leo fez um jogo muito inteligente como a bola não chega sem o Longini ele acaba saindo do jogo ele tira a referência da zaga ele vem buscar a bola fora e ele foi importante nesse aspecto principalmente no primeiro tempo no segundo tempo não porque CRB caiu ainda mais de rendimento mas no primeiro tempo ele foi muito importante nesse aspecto de tirar a referência da zaga vir um pouco para a intermediária como tem um passe bom até construir essa função que o CRB não tinha por conta da ausência do Rafael Longini muito bem Alberto Oliveira daqui a pouco nós vamos trazer a classificação do Campeonato Alagoano e os próximos jogos também mas antes eu quero pedir a sua atenção para mais um recado de um dos nossos anunciantes vamos lá futebol alagoano é paixão todo mundo sabe e sente já material elétrico é vocação é coisa de especialista negócio para quem entende material elétrico gente é na Encomel olho nas ofertas lâmpada fluorescente gelite só 16,90 luminária letada LED gelite são duas de 20 67,90 repito 67,90 aproveita que tem muito mais ofertas incríveis incríveis por toda a loja para obra para reforma para casa para empresa procure quem entende material elétrico é na Encomel lojas abertas sempre às 7 e meia da manhã no Jaraguá Avenida Jatiuca e Recife também Encomel material elétrico material elétrico é na Encomel muito bem vamos lá olhar então os próximos jogos os resultados e como ficou depois do encerramento da quarta rodada do campeonato alagoano daí o Muricy atenção Muricy líder do campeonato alagoano com 8 pontos em segundo o CRB com 7 CSA agora caiu para terceiro com 7 pontos tudo por causa do número de gols marcados e o saldo de gols do CRB Alberto a campanha do CSA é muito inconsistente nesse campeonato tem 7 pontos mas fez 5 gols e sofreu 4 enquanto o CRB fez 7 gols no campeonato é o ataque mais positivo da competição os 4x0 em cima do Asa contribuiu para isso e sofreu 3 tem um saldo de 4 gols na quarta colocação tem o Coruripe com 6 em quinto o Céu com 4 pontos em sexto o Asa com 4 pontos em sétimo o CSA com 3 e o Jaciobá lembra daquilo que eu falei do time itinerante hoje estaria rebaixado para a segunda divisão do futebol de Alagoas se tivéssemos encerrado o campeonato alagoano dessa forma há uma semana a gente estava colocando que o CSA era o líder isolado do campeonato com 100% de aproveitamento é verdade como as coisas mudam hoje o CSA já não tem esse 100% e vem de dois jogos sem conseguir vencer no estadual um empate contra o CSA e uma derrota para a equipe do Muricy então é o alerta para o time do CSA que chega num momento difícil e não é ironia mas em Muricy está tudo azul pois é em Muricy tudo azul porque na terça-feira sai também um dos blocos mais aguardados no Carnaval vamos dar uma olhada nos próximos jogos para a gente fechar aqui o nosso pós-jogo Alberto Oliveira aqui ao meu lado os próximos jogos no sábado dia 29 de fevereiro ou seja sábado que vem Asa e Muricy o CSA jogando com o Cururipe no estádio Rei Pelé também no sábado agora só que no dia 7 de março ou seja sábado que vem a 8 o CRB enfrenta o Céu no estádio Rei Pelé e no domingo dia 8 de março tem CSA e Jaciobá a Federação promovendo essas mudanças pós-carnaval para o Campeonato Alagoana então essa é a situação que nós estamos mostrando quero agradecer ao Alberto Oliveira bom carnaval para você meu irmão para você também Viderla muita paz muita tranquilidade um abraço na família sem dúvida vamos transmitir isso sim com certeza Alberto Oliveira meu parceiro aqui nos comentários do Campeonato Alagoana eu vou me despedindo desejando para você também telespectador você que nos acompanhou pelo Youtube pelo portal Gazeta Web pelo aplicativo TV Mar muito obrigado tá certo pela audiência e estaremos de volta numa próxima transmissão se Deus quiser para levar a mesma emoção a mesma qualidade a mesma competência de todos os integrantes da TV Mar Canal 25 que continua na onda do Alagoano 2020 você fica com os gols da vitória do CRB pelo placar de 2x1 porque agora atenda o chefe agora é hora de frevo faça um passinho agora é hora de frevo em ritmo de frevo brota no bailão Alberto Oliveira até a próxima tchau tchau a bola será alçada na área é um momento de perigo para o CRB olha o Eric levantando no segundo pau a bola viajou bastante o goleiro saiu de forma atrapalhada pode comemorar torcedor Alvihubro gol Muita gente já sabe agora a novidade é que tem mega bônus para os 70 primeiros compradores meu amigo é mega bônus de até 15 mil reais que você já usa para descontar na entrada do seu imóvel e ainda super condições zero de ITBI e de registro parcelas do sinal a partir de 100 vezes de apenas 122 reais e descontão pelo Minha Casa Minha Vida venha ver com seus próprios olhos no estande no Shopping Pátio tem mega bônus na Telezio venda San Fieri 21, 21, 6 mil festas de carnaval do O Borrachão olha só tem bomba d'água Schneider por 574,90 ela é autoaspirante tem ainda protetor solar fator 60 só o Borrachão tem esse preço 12,90 guarda-sol náutica ele tem proteção é articulado e sai por 99,90 à vista caixa térmica termolar 32 litros design exclusivo acesso também e preço 79,90 à vista corre no Borrachão Centro Farol e Jatiuca rica IPTU é asfalto é iluminação IPTU é uma praça novinha aqui no bairro tem obra e uma nova Maceió chegando por isso é importante que você pague em dia o IPTU assim a sua contribuição volta em melhorias na cidade escolha o desconto em cota única ou parcelamento em até 10 meses pague seu IPTU a nova Maceió que veio para ficar futebol alagoano é paixão material elétrico é vocação é coisa de especialista é na Incomel lâmpada fluorescente gelite só R$ 16,90 que oferta iluminada luminária aletada LED gelite R$ 2,20 R$ 67,90 e tem muito mais ofertas incríveis por toda a loja pra obra pra reforma pra casa pra empresa procure quem entende material elétrico é na Incomel Jaraguá Avenida Jatiuca e Recife conheça o Vista Lagoa a 10 minutos do centro de Maceió e próximo a tudo clube com piscinas salão de festas espaço gourmet e muito mais infraestrutura completa pra você relaxar e aproveitar a vida venha conhecer e se encantar com as belezas naturais que a região tem a oferecer visite a obra na rodovia L-101 Sul ilha de Santa Rita ao lado do Costelão conheça o Vista Lagoa e conheça o Vista Lagoa o Vista Lagoa Programa Mais Estilo Oferecimento Sebrae Empreendedorismo que transforma Singular é Bartzen A nossa trajetória é traduzida em detalhes Ó, tô aqui produção Todo mundo atento A gente tá aqui preparando um conteúdo super exclusivo O programa de hoje está muito bacana Fique ligadinho aí 3, 2, 1, gravando É isso aí, começando o programa Que empresta muito mais estilo Pra sua vida